Inicio o prosseguimento dessa audiência. Eu vou fazer a composição da mesa. Gostaria que viesse aqui para fazer a primeira secretaria, juntamente comigo, o vereador Welbert. Eu gostaria de chamar para compor a segunda secretaria o subsecretário de mobilidade de trânsito, o senhor Paulo César Pereira Alves. Gostaria de convidar, neste momento, o presidente da Fez Portu, o senhor Antônio Luiz, para sentar na segunda vice-presidência. Gostaria de chamar o senhor Eduardo Almeida, diretor da Federação de Ciclismo, para compor a segunda vice-presidência. Gostaria também de chamar o secretário de Ambiente do município de Macaé, Guilherme Sandenberg, para compor a primeira cadeira dos vereadores. Gostaria de chamar a gerente de urbanismo e saneamento da CPG, a senhora Paula Guedes, para compor a cadeira dos vereadores. Gostaria de chamar o senhor Rodolfo Oliveira, vice-presidente da Fez Portu, também para compor a cadeira dos vereadores. O senhor Paulo Lopes, do grupo Macaé Pedal, para também compor a cadeira dos vereadores. A senhora Laís Meireles, engenheira de gerência de urbanismo e saneamento da CPG. E, por último, nós estamos só aguardando o secretário de obras, o senhor Luiz Mauro Lamim, do site Mais Ciclovias, para compor também a cadeira dos vereadores. Gostaria de citar a presença e agradecer de Adriano Marques, coordenador dos CMAs de Macaé, e do senhor Marcos Mota, gestor do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difuso do município de Macaé. Bem, dando prosseguimento, nós criamos essa audiência pública aqui, há mais ou menos uns três meses atrás, foi solicitada inicialmente por diversos usuários do sistema de Macaé, e essa demanda chegou à Câmara Municipal. E, concomitante a isso, o secretário de Meio Ambiente, Guilherme Barreto, também estava encaminhando um grupo de pessoas que se utilizavam, também juntamente com a audiência, com o prefeito. E, paralelo a isso também, o nosso presidente da FESFOTU recebia um grupo, que também era usuário do sistema, então, ou seja, nós resolvemos fazer a junção do Poder Executivo, dos usuários e do Poder Legislativo, no intuito de a gente estar aqui hoje iniciando o Plano Municipal de Macaé, que vai ser implementado até os próximos três anos da gestão do prefeito Aluísio. Essa é a iniciativa do nosso mandato. Ou seja, assim como a gente acompanha semanalmente, mensalmente, uma série de outras execuções das obras do PAC e do município de Macaé, que tenta regulamentar assentamentos precários, da mesma forma que nós estamos também acompanhando a construção do Parque Tecnológico de Macaé, que o nosso mandato entende que é uma obra de extrema importância para o crescimento do nosso município, e da mesma forma que também estamos acompanhando a construção do quarto bloco da Universidade de Macaé, o nosso mandato, juntamente com a Câmara Municipal de Macaé, e tem aqui hoje a cobertura do nosso companheiro vereador Welbit, vai estar acompanhando durante todo o governo Aluísio tudo o que nós venhamos a tirar aqui dessa reunião de hoje para poder ser efetivamente executada na gestão do prefeito municipal de Macaé. Então, esse é o objetivo. Nós vamos iniciar a construção de um plano para daqui a seis meses a gente estar aqui chamando de novo a população para ver o que avançou, e daqui a um ano a gente fazer o mesmo trabalho, chamando a população, chamando o poder executivo, legislativo, para a gente ver o que avançou até o final do mandato do prefeito Aluísio. Então, dando prosseguimento, nós daqui a pouco vamos divulgar quantas pessoas estão logadas no site, assistindo online a essa audiência pública. essa proposta de audiência pública, ela foi feita juntamente com o poder executivo. Por quê? Porque essa apresentação que o Antônio Luiz recebeu do senhor Eduardo, do senhor Eduardo, mais ou menos um mês atrás, ela vai nos trazer informações de tudo o que está sendo realizado de fato no estado do Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo, sobre ciclovia. Porque quando a gente fala de ciclovia, a gente pensa só aquela ciclovia tradicional, mas tem uma série de outras modalidades que vão estar sendo desenvolvidas. Então, nesse primeiro momento, foi pensado de trazer o companheiro Rodolfo da Feisportu e o senhor Eduardo, e também o secretário de Meio Ambiente, para quê? Para que eles pudessem falar da concepção dessas outras modalidades que são existentes, para saber se elas vão ser adequadas ou não à nossa realidade no município de Macaé. Antes de a gente tentar faz a rua tal, interliga a rua tal, a rua tal, a gente saber quais são as modalidades e o que está sendo pensado no aspecto do estado do Rio de Janeiro, de Brasil, sobre esse assunto no município de Macaé. Então, como primeiro item de pauta, eu queria pedir ao Rodolfo, vice-presidente da Feisportu, que se utilize ou aí ou na tribuna para falar sobre o início da cooperação técnica. O senhor dispõe de 10 minutos. Bom, boa noite a todos. Boa noite, excelentíssimo senhor vereador Luiz Sandoz Diniz, vereador Welbert, demais presentes, quem nos assiste também via internet. Boa noite. A Feisportu, executando o plano de governo que nos cabe, a gente sempre busca parcerias com instituições e federações para que possamos desenvolver os projetos esportivos e os eventos também. Nesse ano de 2014, tivemos, no mês de fevereiro, o primeiro contato com a Federação de Ciclismo para elaborarmos juntos uma prova, que foi a volta máster de ciclismo. E, naquela ocasião, combinamos com a Federação, na pessoa do Eduardo Almeida, uma cooperação técnica para que ele nos auxiliasse na elaboração de um plano cicloviário. É um plano cicloviário que faz parte de um plano de mobilidade urbana. O Eduardo, de imediato, se colocou à disposição e nós procuramos apresentar essa ideia aos outros setores do município, que foi a mobilidade urbana e a Câmara, o CPG, Câmara Permanente de Gestão. E, com esse primeiro contato, a gente pôde conversar sobre o que se esperava desse plano e ficou combinado que teríamos uma primeira reunião onde convidaríamos ciclistas do município, pessoas que utilizam a bicicleta no seu dia a dia, tanto para se locomover, como também para uso esportivo. E fizemos uma primeira reunião na qual tivemos a adesão de aproximadamente 30 ciclistas e apresentamos essa ideia do que é o plano cicloviário. Nessa reunião, foi sugerido que, do grupo de 30 ciclistas presentes, três pessoas fossem também escolhidas para que fizessem uma participação dentro desse projeto, trazendo para a gente informações que a gente achasse relevantes para o projeto. Então, foram nomeadas pelo próprio grupo três pessoas e a gente pôde, a partir daí, dar início a esses estudos. Então, hoje, a gente tem, vamos dizer assim, um passo inicial, que foi convocar as pastas do município que são responsáveis por esse assunto e também trazer os ciclistas que utilizam no dia a dia a bicicleta. É uma vontade do governo enorme, vereador. O prefeito é muito motivado a trazer, a resgatar para o cidadão macaense a qualidade de vida. E a bicicleta em Macaé sempre teve uma história. Sempre teve, no cotidiano macaense, a utilização da bicicleta como um meio de deslocamento. Então, dentro dessa ideia, a gente quer resgatar não só os pequenos deslocamentos, que sempre foram feitos tanto a pé como por bicicleta, que são os bairros que estão mais próximos ao centro da cidade, como também interligar parque de tubos ao centro e outros bairros mais distantes. Isso tudo, o projeto do plano cicloviário vai trazer essas respostas para a gente. Então, eu queria agradecer a tua atitude de estar convidando a gente aqui para expor para os nossos cidadãos essa ação, que a gente possa contar com o apoio de toda a população e nas apresentações que vão seguir aí vão ser bem entendidos tudo o que a gente vai fazer. Muito obrigado, Rogério. Rogério é o vice-presidente da Rodolfo, Rodolfo é o vice-presidente da Fezportu no município de Macaé. Dando prosseguimento aqui a nossa dinâmica, só para vocês entenderem, tudo o que a gente fala, tudo o que a gente está colocando aqui vira documento. Estão aqui as nossas funcionárias que fazem a ata e isso tudo vai estar disponibilizado a partir dessa semana no site. Então, assim, nosso documento oficial, na verdade, vai ser o resumo do que for tirado daquela ata que vai estar disponibilizado para todos acompanharem as execuções nos próximos três anos no município de Macaé. Dando continuidade, eu gostaria agora de chamar para falar sobre a concepção do plano cicloviário o senhor Eduardo. Em seguida, só para ir se preparando, o secretário de meio ambiente, Guilherme, também vai dispôr da palavra. Por favor, Eduardo, o senhor dispõe de 25 minutos. Gostaria primeiramente de agradecer ao vereador Luciano Diniz, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui desenvolvendo esse trabalho, ao vereador Helbert, presente, a toda a mesa, Paulo César, Antônio Luiz e a todos da prefeitura de Macaé, nosso amigo Guilherme Sardenberg, porque esse trabalho começou e começou com uma força conjunta. A gente vê isso aí nascer e é bem legal a gente estar participando desse nascimento. E minha função aqui vai ser justamente dar uma informação técnica sobre a questão da preparação do plano cicloviário. Por quê? Tudo que vai ser tratado daqui para frente, a gente precisa de ter um nivelamento, a gente precisa de ter uma linguagem para a gente entender tudo que vai ser explicado pelas demais pastas aqui da pauta de hoje. Então, vamos lá. Inicialmente, a gente tem o que falar sobre as instituições hoje que estão envolvidas. O Rodolfo fez a apresentação, a gente tem hoje a prefeitura de Macaé através da Fesportur, que iniciou o trabalho, que veio isso do esporte, o ciclismo, a gente vai explicar algumas coisas à frente. Então, a nossa relação como federação de ciclismo, ela se deu ali dentro da Fesportur. Foi um trabalho de iniciar os eventos esportivos aqui na cidade, de trazer eventos que pudessem agregar não só as pessoas aqui da cidade, mas também que pudessem trazer outras pessoas e que pudessem se tornar algo que influenciasse no turismo, influenciasse, enfim, outros setores que são pertinentes, agora um grande exemplo, como a Copa que está vindo, a gente vê como tem esse potencial. E a gente tem hoje a Federação de Ciclismo do Estado do Rio atuando em todos os municípios basicamente que têm essa condição. Hoje a gente atende aproximadamente 52 municípios que têm desenvolvido trabalhos relacionados ao ciclismo na parte esportiva e poucos municípios que têm procurado a gente para fazer esse trabalho de ciclomobilidade, que é o nome que nós damos. Então a Federação encontrou o campo aqui em Macaé para desenvolver o esporte e em contrapartida, como já explicado, a gente está aí para poder auxiliar em todas as questões do plano cicloviário. Então a gente vai fazer uma breve análise do seguinte, a gente tem 92 municípios hoje no Estado do Rio de Janeiro, a gente já temos dentro do Estado um programa lançado chamado Rio Estado da Bicicleta, do qual a Federação de Ciclismo tem o grande privilégio de fazer parte desse programa. Macaé é o terceiro município a aderir através da parceria com a FECERG. Então simplesmente a Federação está ali, faz parte do programa, esse programa é linkado a CETRANS do Estado e a Federação de Ciclismo está ali. Então essas são as instituições. Agora vamos lá, o que representa apenas três municípios? Está ruim? Está bom? O que está acontecendo? Qual é o panorama? O que a gente enxerga nisso? O que a gente enxerga é o seguinte, o Ministério das Cidades deu uma ordenação que os planos de mobilidade urbana fossem entregues até maio de 2015. E, inclusive, esses dias, eu não sei se já aconteceu aqui, de repente o PC pode me falar, ou o Tano Luiz, já foi emitido pelos órgãos de justiça a carta perguntando como está a situação dos planos cicloviários, dos planos de mobilidade urbana. Já chegaram para vocês aqui? Ainda não. Então em breve vai estar chegando, os municípios já estão recebendo essa carta perguntando sobre a situação, em que pé está. Isso aconteceu em relação à saúde também, muitos municípios não se movimentaram, acharam que, ah, não, é muito município que está atrasado em relação a isso, então a gente não vai se mexer. Vamos ficar estáticos. O que aconteceu? Mesmo procedimento, o Ministério da Justiça solicitou às comarcas que enviassem as cartas e, quando deu o prazo, cortaram verbas, cortaram verbas de emenda, enfim, acharam que era um blefe e não foi. O que a gente percebe? Um Estado com 92 municípios, a gente tem hoje três municípios iniciando trabalhos efetivos dentro da ciclomobilidade. A ordenação é a seguinte, entreguem-me os planos de mobilidade urbana até mais de 2015, mas, por favor, adiantem seus planos cicloviários. Por que isso? Por que adiantar o plano cicloviário? Dentro de um plano intermodal, a bicicleta, ela tem uma representatividade muito alta. em torno de 40%, um equipamento simples, duas rodas, uma corrente, enfim, por que ela é tão importante? Ao longo, a gente vai poder perceber isso aqui. Então, a gente vê um atraso em relação à Lei 12.587, de 2012, que exatamente trata das questões relacionadas ao plano de mobilidade urbana, ao plano cicloviário. agora, dia 29 de abril, para se ter noção, foi o último seminário no Estado do Rio de sensibilização. Foi necessário, inclusive, que o Ministério das Cidades começasse a montar um plano de sensibilizar os municípios. Olha, ninguém estava fazendo, ninguém estava fazendo, gente, a coisa é séria. Então, foi necessário montar um programa de sensibilização. O último já foi realizado aqui no Estado do Rio, na Alerj. a gente estava lá participando. E é até interessante, porque a gente começa naquelas rodas de conversa, daqui a pouquinho você vê uma pessoa apresentou, outra pessoa apresentou, junta dez que apresentaram ali, você conversa, de os dez, oito, pedalam. Oito são ciclistas. E a gente vai entender isso aí também. Agora, sem apresentações, vamos lá. Lei 12.587, de 2012, ela recebeu um apelido carinhoso Lei da Mobilidade Urbana. Por quê? 3 de janeiro de 2012, ela tem 28 artigos para que as pessoas consigam entender um pouco da mobilidade urbana e tentar simplificar um pouquinho essa questão. Como que ela lança? Ela lança da seguinte maneira, ela separa o transporte não motorizado, transporte público, transporte de interesse público e transporte particular. Vocês conseguem ver ali na apresentação, a gente fez até alguns pictogramas para as pessoas terem uma ideia, simplesmente ideia, porque, na verdade, o universo é bem maior do que isso. Só dentro do transporte não motorizado, você tem cadeira de roda, enfim, então você tem um universo maior, mas é uma representação mais prática. A ordem de investimento, hoje, que é necessária e dada até diante do que é exposto na lei, é exatamente como apresenta o gráfico. Hoje, onde precisa mais? Exatamente lá. O transporte não motorizado, onde se enquadra a bicicleta, transporte público, transporte de interesse público, que é de carga e bens, e o transporte particular, que, na verdade, em termos de quantidade de uso, infelizmente, esse gráfico está invertido, porque hoje o que a gente tem mais é transporte particular. Infelizmente, se você faz até uma base, agora vou até adiantar um detalhe, se você faz uma base de contagem volumétrica aqui na frente da câmara, infelizmente, você vai detectar hoje que o número de ocupantes por veículo vai estar entre um e meio e dois. Ou seja, se você vê um ciclista na rua, dê um joia pra ele, fale muito bem, porque é menos um carro na rua. Numa taxa dessa de uso do transporte particular que a gente tem. Aqui a gente tem uma gravura, a gente usa, do João Bosco, que fala um pouquinho da lei. A gente tem um entendimento bem legal da lei quando a gente vê os espaços bem definidos, os abrigos, os pontos, o conforto pra quem usa o transporte público, a gente vê as faixas separadas, a gente vê as ciclovias, calçadas largas, enfim, a gente tem um universo um pouco ideal do que representa a lei. Não vou me ater muito por questão do tempo, mas a gente vai falar, só mostrar que o que veio em 2012, a gente tem algumas coisas que deram base pra isso acontecer. A gente tem a lei de 97, a gente tem as questões do CTB, artigo 21, compete aos órgãos entidades executivas, rodoviários, união federal, município, sub-inscrição, planejar, projetar, regulamentar e operar trânsito de veículos, pedestres de animais, promover o desenvolvimento da circulação e segurança de ciclistas. A gente vai ver no plano cicloviário, guardem isso, desenvolvimento da circulação e segurança de ciclistas. Vamos lá. CTB, pedestres têm prioridade sobre ciclistas, ciclistas têm prioridade sobre outros veículos. Calçada é para pedestres, bicicleta só circula nela em casas excepcionais. Esses casos excepcionais são chamados de zona de compartilhamento. E, quando veio a lei 12.587 de 2012, são infraestruturas de mobilidade urbana, vias e demais logradouros públicos, inclusive metrovias, hidrovias e ciclovias. O ciclismo e a mobilidade urbana. Por que que naquela roda de apresentação a gente vai conversar, de 10 a gente encontra sete que pedalam, curtem, gostam? Vamos lá. Por que esse envolvimento do ciclismo com a mobilidade urbana? O ciclismo, ele se divide basicamente em três eixos. Esporte, lazer e mobilidade. Hoje, se você pegar dados da Abraciclo, o que é mais fácil da gente ver pela rua? O que chama a atenção não é aquele ciclista aparamentado com capacete, com bicicleta toda colorida, roupa toda colorida, chama muita atenção. Mas aquele universo que chama a nossa atenção, ele hoje, de acordo com a Abraciclo, ele varia de 1 a 3%. Um ano, no outro, é pequeno. O universo do esporte é pequeno. E o universo do lazer, ele cresce um pouquinho mais, 4%. Então a gente soma 1, 4, 5%. Gente, então é isso, 95% relacionado na mobilidade urbana? Sim. Vamos lá. Dentro do esporte, a gente tem o atleta esportista, dentro da mobilidade, a gente tem o usuário, que alguns deles acabam estudando um pouco isso. Então, quando a gente tem o usuário que começa a estudar, a gente tem aquela... a gente brinca. Na verdade, não é um termo usado, mas a turma toda sabe que existe aquele termo entre motociclista e motoqueiro. Enfim, para quem estuda, a gente para definir algumas questões, não é técnico, mas a gente tem o ciclista e o bicicleteiro. Enfim, transformar o bicicleteiro em ciclista é difícil, por isso que muitas vezes o bom é quando você faz um trabalho de raiz, que é uma das partes do plano cicloviário. E daí nasce o ciclo ativista, que é aquela pessoa que começa a respirar, começa a querer entender, começa a buscar informações, enfim, e começa a querer participar da vida ativa, política da cidade, em prol de alterações, mudanças, para que a gente consiga alcançar um plano. E, para se entender bem, a gente tem a comparação entre bicicleta e carro, eu vou adiantar aqui. Enquanto você adianta, vou pedir uma pausa. Sim. Eu pediria para o secretário de obras já vir para cá, o senhor Pires, compor a mesa dos vereadores, e gostaria também de aproveitar a sua pausa para citar a presença da procuradora-geral da Câmara de Macaé, que vai nos auxiliar, o Helbert, na construção de algumas leis futuras, a doutora Vanessa também se encontra presente. Muito obrigado. Pela pausa. A bicicleta é um veículo que anda devagar, enquanto o carro anda mais rápido. A bicicleta vai sempre procurar a menor distância, e por isso, na hora do projeto, é muito importante entender isso. Às vezes, a gente imagina uma ciclovia, aí a gente vai falar o buraco. Na verdade, é a entrada da ciclovia. Então, se ela não existe entrada, ela vai procurar a menor distância. Muitas vezes, o ciclista vai andar paralelo à ciclovia e muitas vezes não vai entrar. E, às vezes, não é nem culpa dele. É culpa de não ter o buraco. E a bicicleta, quem usa a bicicleta e usa GPS, ele usa para armazenar dados, para saber qual altimetria que ele foi, quilometragem que ele rodou, por onde ele passou. Enquanto o carro, ele vai obedecer o GPS sem rastros. Me guia. Olha, coloca um destino e me leva lá. O que isso significa? Que, quando você está na bicicleta, você aumenta a sua capacidade de observação. E, quando você busca a menor distância, você começa a aguçar a sua capacidade de roteamento. E, se você usa o GPS para gravar tudo que você fez e começa a analisar para não errar, depois, quando for subir um morro, já se preparar a isso, você aumenta a sua capacidade estatística. Agora, vamos lá. Vamos ao que interessa. O que é um plano cicloviário? As pessoas começam, quando a gente pergunta isso, eu não vou nem direcionar a pergunta a ninguém aqui, mas, às vezes, as pessoas começam a, vamos usar uma expressão, viajar, e tudo está certo. Toda resposta que derem vai estar certa. Porque, quando você fala em ciclo, você já está imaginando a bicicleta. E viário, vias. Mas, a gente precisa desmitificar um pouco isso. As pessoas precisam de ter um pouco menos de medo de um plano cicloviário. Porque isso é o futuro. É o que vai salvar. Eu até brinco. Gente, olha só. Se você não gosta de pedalar, não tem problema nenhum. Agora, se você não gosta, você tem que incentivar dez vezes mais do que eu que gosto. Por quê? Porque você tem que ser respeitado por não gostar de pedalar. Mas, você tem que entender que quanto mais gente pedalando, mais espaço você vai ter. Se você não gosta. Então, que a gente consiga multiplicar. A gente consiga ter multiplicadores. Vamos lá. Fortaleza com seus 52 quilômetros do plano cicloviário. Deem uma olhada no mapa. Está ali. É só questão de observação por hora. Análise. A gente vê Aracaju com seus 61 quilômetros do plano cicloviário. Observem o mapa. Ok? E a gente tem, por exemplo, Curitiba com seus 120 quilômetros do plano cicloviário. Observação. E agora a gente volta à pergunta. O que é um plano cicloviário? Para quem observou, a gente vê cores no mapa. Não é isso? A gente vê linhas. Cada linha é de uma cor. E o que isso significa? Significa o seguinte. Não adianta falar mil coisas. A gente tem que conseguir definir o que é um plano cicloviário numa linha. Não vai tornar o nosso trabalho mais fácil? Então, o que é? O que é um plano cicloviário? O dia que alguém te perguntar, basta responder fluidamente. É um conjunto de rotas cicláveis. O que é mais interessante é o seguinte. Não tem como especificação técnica conjunto de ciclovias. A gente não pode mais, a partir daqui, por isso que é necessário fazer esse nivelamento inicial, a gente não pode, a partir de hoje, falar que um plano cicloviário é um plano de ciclovias. Não. É um conjunto de rotas cicláveis. Agora, se a rota vai começar com uma ciclofaixa, depois ela vai virar uma ciclovia, depois ela vai virar uma ciclorota, depois ela vai passar por uma calçada ciclável, depois ela entra numa praça e vira uma zona de compartilhamento total, depois volta a virar ciclovia. Isso quem vai determinar é a via. É a condição da via. É onde entram os trabalhos de planejamento, junto com mobilidade, mobilidade levanta as informações, o planejamento computa, enfim, o trabalho inicial é a detecção dos eixos. Então, vamos lá. O dia que alguém te perguntar o que é plano cicloviário, a resposta tem que estar na ponta da linha é um conjunto de rotas cicláveis. Enfim, a importância do plano cicloviário é imensa, mas eu vou só passar um dado técnico para vocês entenderem. Se você faz uma varredura do transporte público hoje, se você coloca o transporte público no mapa, vê a varredura que ele tem, e você pega o seu plano cicloviário, já os eixos detectados e coloca em cima, o que você tem rapidamente? Você já consegue enxergar os pontos de integração. E é justamente os pontos de integração que são os pontos cruciais de um projeto. É o que vai determinar o sucesso do projeto. Por quê? É onde você vai conseguir alimentar o seu plano cicloviário, onde você vai conseguir colocar gente. Ok? Então, vamos lá. durante a composição de um plano cicloviário, o que a gente precisa? Primeiro, diagnosticar, como todo um bom projeto. A gente vai diagnosticar, a gente vai repensar procedimentos, a gente vai iniciar o planejamento e adequar as legislações. E por isso, tenho certeza que esse procedimento foi trago à Câmara. Está certo? Tem que andar tudo isso em paralelo. Eu digo depois, mas, na verdade, é uma sequência que ela não tem, na verdade, uma ordem. Ela tem um fim. Qual é o fim? Cidade para todos. Para você andar com o seu carro, para eu andar com a minha bicicleta, enfim, para a gente ter um espaço onde todos possam ser respeitados. Vamos lá. Quando a gente fala do projeto, que é a parte que interessa, eu não vou citar tudo, mas só para que entendam que um plano cicloviário a gente não vai estalar o dedo e ele vai nascer, a primeira parte é detectar as zonas urbanas do município, setorizar as manchas. A gente vai tipificar quais são os bairros residenciais, industriais, mistos. Para quê? A gente identificar os bolsões, geradores, receptores de fluxo, quais são geradores de veículos ciclísticos. Por isso, a gente tem que ter dados, a gente tem que ter um levantamento de viagens do município. A gente vai ter que pontuar as escolas, onde a gente tem que integrar. A gente fala de integração lá fora, mas a integração tem que ser orgânica. Eu tenho que falar, Guilherme, quais são as apas do município? Eu consigo criar rotas ambientais para chegar lá? Eu tenho que perguntar para o turismo. Luiz Antônio, quais são os pontos onde interessa a ciclista chegar com bicicleta? As rotas turísticas também são importantes. E as escolas? Como é que estão os bicicletários das nossas escolas hoje? Então, vamos lá, vamos fazer uma parceria com a educação. Antes de integrar lá fora, vamos integrar dentro. Análise da situação cicloviária atual. Isso já foi iniciado. Para quê? Para a gente detectar os pontos e ver os eixos conectores, também chamados de eixo central ou espinha dorsal, por onde vai passar o maior volume. a partir daí sim a gente consegue estabelecer as rotas. Então, chega um certo ponto e você tem os eixos. Os eixos, eles simplesmente são lançados. Você consegue abrir um mapa e você já consegue ver. Olha, por aqui precisa passar. E vai funcionar. Por quê? Porque você detectou pontos por onde realmente já está acontecendo hoje e você vai otimizar esse processo. Aí você vai tematizar. se você precisa colocar pessoas praticando lazer, a gente não tem também uma taxa de pessoas que utilizam bicicleta para lazer? Ok. Então, a gente tem que pensar também nas rotas turísticas, o que vai dar a visibilidade ao município, enfim, o que vai fazer também esse trabalho social. E a gente vai estudar os tipos de elementos cicláveis. Aí é o processo onde a gente, depois de estabelecidas as rotas, é onde entra toda a parte técnica e o que vai dizer. Se é ciclovia, ciclofaixa, ciclorota, se você não pode colocar, por exemplo, uma ciclovia numa área de extremo serviço. Como é que a pessoa vai utilizar a ciclovia? A ciclovia, a gente vai identificar ela ali, ela tem uma separação física. A pessoa, coitada, pega a bicicleta, sobe o canteiro, desce o canteiro e encaixa na ciclovia. Aí quer chegar na loja ali na frente. Aí chegou na loja na frente, sai da ciclovia, sobe o canteiro, desce o canteiro. Enfim. Então, são equipamentos que ele tem que ser estudado tecnicamente. Pontos de paraciclos e bicicletários. Alguém sai de casa no seu carro sem saber, ou sabendo que não vai ter onde parar, é complicado. Então, a gente precisa também elencar isso e tudo faz parte do projeto. E a definição do projeto, análise orçamentária, enfim, aí já são processos técnicos. A lei que a gente falou lá no início, olha ela aí, qual o objetivo do plano cicloviário? É simples, está lá na lei. Segurança dos usuários, ciclistas e cadeirantes, a gente não pode esquecer disso, porque o cadeirante também tem acesso à ciclovia e criar ciclorotas. E daí a gente vai, enfim, elencar quais são os usos. Isso aqui, rapidamente, para ver se o que é falado no CTB, onde vocês podem perceber que é uma handbike, ela tem todo o direito, e eu digo até socialmente que um direito até maior, no meu entendimento. Porque se precisa de mais proteção, enfim, vamos dar proteção, a gente tem que estar unidos nessa batalha, nessa força. Vamos lá, quem usa o plano cicloviário? Olha, 48,5% acham que porque ele é mais rápido. Enfim, eu também acho que eu sou mais rápido. Eu venho a Macaé, Rodolfo sabe bem, inclusive aconteceu isso hoje, trago minha bicicleta dentro do carro, Dom Polina fez por tu, opa, tudo bem? Como é que está os documentos e tal? Está tudo certo? Beleza, o carro está parado ali, está Rodolfo. Tiro minha bicicleta e vou resolver minhas coisas. O pessoal do bombeiro já me conhece, da polícia já me conhece, todo mundo. Falo, dobro minha bicicletinha e às vezes entro até junto. Enfim, porque para mim é mais rápido. 45,8% porque é mais barato, ou seja, olha como a bicicleta é democrática. Investir num veículo dessa maneira, olha, que legal. A gente tem ambientalmente correto, 38,5%. Uma taxa alta dessa significa o quê, Guilherme? Que o nível de consciência está alto, não é? Que bom. E é de fato, não é? Então, vamos lá. Agora, o que poderia desestimular a bicicleta como meio de transporte? Olha lá, primeiro lugar, a segurança. Se a segurança não está de fato, a gente também não pode exigir que eles usem. Se o plano que nós temos não oferta segurança, enfim, não é um plano efetivo. Então, por que adiantar um plano cicloviário? Ele é um capítulo... Se responde, cinco minutos. Ele é uma parte importante do plano de mobilidade urbana. E o que determina a lei 12.587 de 2012, que o transporte não motorizado tem que ser sobrepor ao transporte público e ao transporte particular. Inclusive, nota-se que ele está acima do transporte público, que é extremamente importante. Mas, pelo nível democrático que é a bicicleta, do que ela representa, hoje ele está acima disso. Olha lá. Um dado importante é o seguinte, existe um procedimento que ele está iminente de acontecer chamado travamento técnico do trânsito. E o que é isso? Vamos lá, 5,5 bilhões para investir no pátio das montadoras de veículos, para esvaziar o pátio das montadoras de veículos. O que vai acontecer? Vai aumentar um pouquinho de carro. Então, a gente vê o seguinte, travamento técnico do trânsito, na verdade, ele nasce de um conflito entre tempo e espaço. Todo mundo quer ir para o mesmo local, no mesmo horário, porque a sociedade tem aquelas regrinhas de hora, manhã, dia e tal, enfim. Então, se você quer todo mundo ir para o mesmo lugar ao mesmo tempo, você vai gerar um conflito. E esse conflito está se agravando cada vez mais. Cada vez mais as pessoas que não conseguem sentir segurança na bicicleta vão sentir segurança onde? No carro. Eu fechei meu vidro, eu estou seguro. Daqui dentro, se um carro me bater, se um outro carro me bater, não está batendo na minha lataria, está batendo na lataria de fora. Enfim, se você não tem segurança, automaticamente você vai ter o travamento técnico do trânsito, que é simples o conceito. Só para você ter noção, 50 bicicletas, 50 carros e 50 passageiros num ônibus. Isso é só para a gente ilustrar como essa lei é importante. Eu não tenho a imagem aqui, mas numa vaga de um carro cabem 12 bicicletas. Então, se continuar aumentando o número de veículos e a gente não fizer uma campanha para aumentar o número de bicicletas, ok, isso vai vir forçado, porque vai ficar insustentável e é onde vai acontecer o travamento técnico do trânsito. Quais são as ferramentas? Eu vou passar rapidamente por questão de tempo, mas para matar a dúvida de todos, ciclovia é quando tem uma separação física. Existe um canteiro. A ciclofaixa é quando você tem apenas uma sinalização. A ciclorota é apenas guias. E a ciclovia operacional, que na verdade agora está sendo chamada de ciclofaixa operacional, é quando você faz algo temporário até para habituar as pessoas a ter depois uma ciclofaixa. Agora, as demais partes do plano cicloviário são os estacionamentos de bicicleta, ou seja, você já criou as rotas cicláveis, já chegou o estudo até aqui, então você já estabeleceu os estacionamentos de bicicleta. Uma parte importantíssima do plano cicloviário é o sistema de segurança, tudo o que você pode fazer para dar segurança aos usuários. E a última parte do plano cicloviário é o sistema de indução. Adianta você criar um sistema e não induzir as pessoas a usarem, não adianta. Então, aí entra o esporte, entra a campanha, entra a pedalada, e algo extremamente importante, o trabalho de base, porque converter bicicleteiro em ciclista é difícil, então vamos fazer nascer ciclista, porque uma vez ciclista nunca mais bicicleteiro. Então, esse é o trabalho que tem que ser feito. Então, vamos passar aqui a parte técnica, porque eles vão adiantar. A diferença entre paraciclos e bicicletários no nosso nivelamento. Paraciclo é essa peça que todo mundo chama de bicicletário. Isso é um paraciclo. E o bicicletário é isso aí. Para a gente entender rapidamente, paraciclo é a vaga na rua. E o bicicletário é o local onde você pode guardar teu carro e dar a chave. É um local onde você vai colocar e você não precisa nem trancar. Tem todo um sistema de segurança ou pessoa que vai tomar conta. Então, a partir daqui, a gente também não pode se enganar em relação a esse nome, nesse nosso nivelamento. Vamos lá. Os sistemas de proteção aérea urbana, vão falar também. Então, aqui. Isso aqui, gente, exemplo de fotos de passeios que aconteceram aqui, que faz parte do nosso sistema indutório. O que foi feito? Como falado pelo Rodolfo, foi eleito pessoas representantes da sociedade civil organizada, para atuar, trazer informações, levar informações. Ou seja, são pessoas que têm capacidade de disseminar, difundir e absorver informações internas. levantamento das vias cicláveis que temos, vai ser chamado, pessoal, mais ciclovias Macaé, que vai apresentar isso. Aí está até um adiantamento deles. Agora, necessidade emergencial, o que a gente precisa? Dados, iniciar de forma paralela as quatro fases do plano cicloviário. Ok? Espero que todos tenham entendido, absorvido. Esse é o nosso nivelamento básico, as diferenças básicas entre ciclovia, ciclofaixa, ciclorota, para ciclo não é bicicletário e que precisamos de fazer nascer ciclistas muito mais até do que converter bicicleteiros em ciclistas. Ok? Muito obrigado, Eduardo. É de grande interesse, tanto prova que é de grande interesse que nesse momento nós temos cerca de 1.400 computadores no início, logados, acompanhando a nossa audiência pública. Gostaria de chamar agora o nosso secretário do Ambiente, o senhor Guilherme Barreto. O senhor dispõe de 10 minutos. E, só um minuto, Eduardo, o técnico de informática, eu gostaria de, o Fernando, que separasse o material para estar disponibilizado na apresentação dele no site da Câmara. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite ao vereador Luciano e o Elbert. Aqui o... Parabenizo aí pela audiência, pela movimentação dessa discussão. Isso é importantíssimo para o futuro de Macaé. Eu tive uma reunião há muito tempo com o Eduardo e aí eu lembro assim como que é saudável a gente ser ignorante. Porque, quando eu sentei com ele e conversamos a primeira vez lá no gabinete, lá, uma turma presente, o pessoal da, fez portou também, o Henrique estava e tal, e eu falei, ele me traz um projeto aí, me traz uma informação para a gente estar discutindo aqui e ver como que a gente pode ajustar, porque, como já tem bem, já é claro para todo mundo, essas atividades trazem um benefício muito grande para a questão ambiental. E aí eu falei, não, ciclovia é uma coisa simples, basta separar um espaço na rua, pintar ali e acabou. E ele começou a entrar naquela parte dos slides que ele pulou, uma parte toda técnica, de o que é ciclovia, ciclorota, ciclofaixa, não sei o quê, parei que o negócio é muito complicado e não tem como dominar de uma hora para a outra. E naquela oportunidade, a gente estava discutindo a possibilidade do fundo ambiental da gente, pela Secretaria de Ambiente, apoiar essas iniciativas com recursos do município. Mas encontramos uma, naquele momento, a gente encontrou um empreendimento legal de que como que a gente justificaria recursos, aporte de recursos vindo do fundo ambiental por uma questão de mobilidade. E entendi naquele momento, entendemos naquele momento que sim, a gente pode ajudar apoiando o aporte, o apoio contínuo e permanente por parte da, fez por tour, por parte da questão de mobilidade também, e a gente entrar agregando valor nesse sentido. de forma que hoje eu estou pensando, por exemplo, nós fizemos um licenciamento há pouco tempo agora, a Secretaria de Ambiente licenciou um empreendimento ali perto da linha verde e como medida compensatória para eles, por ter retirado árvores, a nossa lei prevê isso, nós imputamos um projeto de arborização urbana ao lado da ciclovia de toda a linha verde, preocupados com essa, um dos componentes da nossa análise técnica vai ser a questão da ciclovia. porque quando eu tinha até conversado com o Mauro, eu falei, Mauro, existem algumas árvores, algumas espécies que vocês já reconhecem na medida que usam bastante esse tipo de transporte, a bicicleta, existem algumas árvores, não sei, ignorância de novo, que sejam mais apreciadas ou que tenham, que compõem mais esse aspecto da questão da ciclovia. O Mauro falou, não, só não pode ser fruteira, porque o fruto que cai no chão pode causar algum problema em relação a apodrecer, escorregar, causar um acidente, enfim. Então, é um componente que a gente já está considerando agora, um licenciamento que a gente fez há duas semanas, já considerando a questão de trazer um pouco mais de conforto, e aí a gente pensou no conforto térmico, para os ciclistas ao longo daquela ciclovia ali da linha verde. E, importante assim, que eu reparo que a sociedade já vai caminhando a passos largos em uma série de ações, e aí o governo, ele tem a obrigação de ser, de acompanhar essas evoluções e ser indutor também. Então, nesse sentido, foi uma alegria muito grande quando eu recebi um e-mail do Nier, atualmente é o presidente do SES Praia do Pecado, aquela ONG, lá da praia, que a gente fez até um evento agora, comemorando o decreto que a gente desapropriou de novo aquela área, e me passando uma cópia de um e-mail do Mauro, falando sobre a questão do mais ciclovias em Macaé. E aí, quando eu li aquilo, fiquei extasiado com o mapa cicloviário de Macaé, e mostrando que a gente tem 17,5 km de ciclovias. Falei, nossa, que realidade bacana, acima de 11 capitais, se não me engano. E, prontamente, passei para o prefeito, entusiasta danado, porque, como o Rodolfo bem falou, a gente tem que ter todo o esforço para trazer o prazer de viver em Macaé. É importante toda essa dinâmica do recurso, do petróleo, dos rojos, do dinheiro e tal. Muita gente está em Macaé vindo alcançar sonhos econômicos, digamos assim, mas eu que sou filho da terra, neto da terra, e várias pessoas que vêm para cá morar têm que ter o prazer de viver em Macaé. A gente conseguir diminuir ao máximo essa rotina de chega em Macaé segunda, vai embora quinta, e sai falando da cidade, passa o fim de semana em outro local e volta para cá somente para trabalhar. Nós temos que criar uma cidade para a gente, uma cidade boa para morar. E essa questão da ciclovia passa por isso. A gente sente que é necessário esse trabalho. e nós, então, estimulados por toda essa discussão, fizemos, incluímos nas comemorações do Dia do Meio Ambiente, que foi dia 5 de junho, fizemos uma semana inteira de comemorações, 25 eventos, e um dos eventos foi um passeio ecociclístico, que foi um orgulho fazer porque o governo interligou duas ciclovias que, com essa interligação, se tornou, se eu não me engano, não é, Mauro? A maior ciclovia de Macaé são 6 quilômetros agora ininterruptos. Então, percorremos aquele espaço todo para quem já é fera, como o Paulo, vocês aí que estão acostumados a pedalar 80 quilômetros, não representou tanta coisa, mas eu tenho certeza que para várias pessoas que participaram ali, foi uma grata surpresa você ter uma conectividade desde a Praia Campista até a Lagoa Embocica. E, quando a gente fala desse componente ambiental, a gente sempre trabalha um fator que é o efeito sinérgico, analisar as coisas e os efeitos que ela tem, tanto positivos quanto negativos, e a externalidade dessa ação. Então, a questão do ciclismo, ela tem um efeito sinérgico enorme relacionado ao meio ambiente, relacionado à saúde. Ao meio ambiente, porque está claro, se a gente diminui a quantidade de carros e agora se discute tanto essa questão do carbono, da emissão atmosférica do carbono, do dióxido de carbono, a gente tem a perspectiva de tornar, de não impactar a questão do efeito estufa. Há uma discussão sobre isso, mas não vou entrar nesse área, mas de fato, ambientalmente, melhor ter mais bicicletas e menos carros. Tem uma questão também dessa, da contemplação, isso passa também, perpassa para a questão ambiental, já que a paisagem é um componente do meio ambiente. Então, se você passa mais devagar para determinados pontos, você tem a capacidade, a condição de analisar melhor esses pontos, contemplar melhor e fazer com que aquele espaço seja mais agradável, mais bonito. Mas tem efeitos negativos também. Qual é o efeito negativo de fazer todo esse trabalho? menos gente nos médicos? Quer dizer, para os médicos é um efeito negativo, talvez. Principalmente para os médicos, os cardiologistas, não é? Então, de alguma forma, a gente vai encontrar sempre um lado positivo e um lado negativo. É um lado negativo que eu quero que aconteça. De repente, não sei, há até uma coisa a se estudar aí, Antônio Luiz, mas qual é a possibilidade de um, daqui a cinco anos, a gente ter uma diminuição dos pacientes nos cardiologistas de Macaé. Porque, assim, o efeito positivo na saúde é enorme. E se tem gente que cuida de saúde, mas eu tenho certeza que o nosso prefeito, que é médico, cardiologistas mais é médico, ele vai, ele está, essa situação não lhe preocuparia em nenhum momento. Mesmo porque ele também é um entusiasta dessas questões ligadas ao esporte e a procurar viver melhor, respirar melhor, enfim. Mas uma coisa interessante que eu coloco é a questão dessa, como o Eduardo disse, e lembrou muito bem, que essa questão da mobilidade, ela não está ligada tão somente à questão do ciclismo, da bicicleta, mas também dos cadeirantes. E a gente tem uma situação muito complicada em Macaé, que são as calçadas. E nós vimos durante, pelo menos eu tenho acompanhado já há bastante tempo essa situação, eu sou servidor municipal há 10 anos, e a gente vê como vários bairros de Macaé cresceram com essa tentativa ao máximo de se conseguir ter mais áreas possíveis para a venda e diminuindo os espaços públicos. Um minuto, Guilherme. Vários loteamentos vêm até aprovados pelos requerentes, pelos proprietários dessas terras, com essa perspectiva de aumentar o máximo no número de lotes vendáveis, metragem quadrada para a venda e diminuindo os espaços públicos. Então, assim, se a lei diz que a caixa de rua tem que ser 6 metros, ele coloca 6 metros, não coloca 6,5. A lei diz que aquilo é o mínimo, mas eu raramente vi situações de aprovação de projetos e olha que eu trabalho 10 anos na prefeitura durante o tempo todo passaram projetos de aprovação pela minha mão. E raramente eu não consigo lembrar de um que tenha tido assim, a lei determinava no mínimo 6 metros a caixa de rua e alguém apresentou que 6,5, 7. Talvez eu esteja errado, mas eu não lembro de um. E de calçada, nós temos uma lei federal que diz acessibilidade, tem que ter no mínimo 1,20 de vão livre. E nós temos que ter árvore nas calçadas. Então, um padrão mínimo de calçada aceitável é 1,70. E é raro, é difícil você conseguir botar na cabeça do cidadão que ele tem que, ao fazer uma nova área, um novo local para se viver, ele conseguir colocar uma calçada que seja boa para se passar, que tenha pelo menos 1,20, no mínimo 1,20 de vão livre, com mais 50 centímetros pelo menos para se colocar uma árvore. e com a caixa de rua também que dê, agora, talvez possa ser uma discussão legal, interessante, de se incluir nos projetos a ciclovia. Pelo menos em loteamentos muito grandes as faixas principais obrigar. Criar isso, então, uma proposta de legislação que pode ser criada no município. Isso não é... Isso é uma... é uma... proatividade que o município deve ter. Por fim, eu agradeço a possibilidade de estar participando de uma discussão dessa, porque nós estamos planejando aqui, nós estamos discutindo aqui coisas para o futuro. Nós temos muita coisa a remediar, a corrigir do passado em virtude dessa problemática do crescimento da cidade, que a gente vive diariamente, que é um crescimento muito grande e quase... é dificílimo de acompanhar isso, mas nós temos muitas coisas pela frente, com todas essas projeções de crescimento e temos a obrigação de resguardar espaços, democratizar espaços, como disse Eduardo, a bicicleta é um meio de transporte altamente democrático, porque é barato. Então, nós temos esse compromisso de estar trabalhando hoje para a gente ter um futuro melhor nesse termos aí de mobilidade. Obrigado e boa noite. Obrigado, Guilherme, pela sua fala. atualizando, nós temos 1.900 computadores logados acompanhando a nossa audiência pública. Eu gostaria de chamar para falar sobre ciclovias executadas e em execução a senhora arquiteta Paula Guedes, gerente de urbanismo e saneamento da CPG e o secretário de obra Pires para ocuparem a tribuna. A senhora dispõe de 20 minutos. Os dois? 20 minutos. Os dois. Então, vamos acelerar. Boa noite a todos. Boa noite. A casa, eu queria agradecer em nome da CPG a oportunidade de estar aqui. Até porque, se não todos, mas a grande maioria dos planos, de todo o assunto que envolve planejamento urbano, finaliza no projeto de lei. A gente implementa planejamento urbano na maioria das vezes a partir de leis. Então, estar aqui discutindo esse tema é de fundamental importância. Só um minutinho. E eu vou agradecer também ao Guilherme porque ele já fez uma introdução para o assunto que eu vou iniciar. Porque nós vamos hoje aqui, dando continuidade aos conceitos que o Eduardo muito bem apresentou. É a segunda vez que eu assisto a palestra dele e é sempre esclarecedora. O Guilherme já fez uma introdução quando ele tratou das nossas vias. Por que as nossas vias já nascem estreitas? Por que as nossas calçadas não nascem acessíveis? Eu vou falar aqui hoje para vocês sobre o sistema viário estrutural, que é uma parte importante do Código de Urbanismo, que é a nossa Lei Complementar 141. Por que eu vou tratar do sistema viário estrutural num fórum onde a gente está discutindo sistema cicloviário ou vias cicláveis, usando o termo mais correto. Porque é no sistema viário onde a gente implanta as ciclovias. É uma razão meio óbvia. Mas a gente precisa conhecer um pouco mais do que nós dispomos hoje no município em termos de planejamento viário. E esse planejamento ele está no Código de Urbanismo. Bom, vou tentar falar em dez minutos. Só para os senhores terem... Ninguém vai analisar esse mapa, não dá. Mas para a gente observar, esse é um anexo do nosso Código de Urbanismo, onde consta ali toda a nossa estrutura de hierarquia de vias. O que significa isso? Aí sim, a gente vai estudar mais um pouquinho. Bom, o nosso sistema viário estrutural ele é composto naturalmente por vias e as vias elas apresentam uma classificação de acordo com a função a que elas se prestam. Além de comportar ciclovias e outros elementos que a gente vai ver em seguida, a análise de um sistema viário estrutural ele parte a que se presta aquela via. qual é a função que vai ter aquela via. Toda via tem uma função principal de circulação. O sistema viário ele dá conta de uma das funções urbanas que é circular. Através das vias que nós acessamos trabalho, lazer, nós efetivamente circulamos. É também o sistema viário de extrema importância no desenho da cidade. A partir da aprovação de um loteamento a gente começa a desenhar uma cidade. Muitas cidades como vizinhas nossas aqui, Rio das Ostras por exemplo, se formam às margens de rodovias. Então a via ela é de extrema importância para esse desenho. E o que a gente deseja sobre uma via? O melhor. A gente quer o melhor para a cidade. Então uma via ela precisa dar segurança na circulação, ela precisa dar fluidez na circulação, ela precisa ser agradável, ela precisa ser acessível. E o que a gente precisa então fazer para que a via tenha todos esses elementos? Entender como é que ela funciona. Vamos começar lá de baixo. Uma via local é aquela via que vai comportar o menor fluxo. É a via, é a nossa rua, a rua que passa na frente da nossa casa. Uma via local normalmente ela está mais presente nos bairros residenciais. Então ela comporta uma menor quantidade de fluxo, de fluxo em escala menor também, veículos em escala menor e ela vai promover essa circulação intra-bairro, dentro do bairro. Da via local a gente parte para uma coletora que exatamente tem essa função, essa marrom que está aí cercando. Então a coletora ela coleta todo esse fluxo das vias locais e joga numa via arterial. Todo mundo tem uma visão, eu acredito, dentro do seu bairro, dentro da região onde mora, de uma via onde concentra o comércio, onde também vai passar o ônibus, e aí onde vai circular mais gente. Então esse é o papel da via coletora. ela precisa comportar, ela precisa ter largura o suficiente para ponto de ônibus, para passagem de um caminhão baú que vai abastecer o comércio que está localizado na margem dela. Então ela é um pouco mais larga do que a via local. Mas ela leva, ela coleta todo esse fluxo para a arterial. A arterial, a gente também costuma chamar de interbairros. É aquela via que liga pontos mais distantes um pouco na cidade. Muitas vezes ligando bairros. A via arterial, ela já vai ter uma condição de fluxo mais acentuada do que a via coletora. Por uma via arterial, a gente já vai ter o fluxo de, pode ter o fluxo de caminhões, mais faixas de rolamento para a circulação e atender a esse fluxo. E vocês vão observar que tanto na via local quanto na coletora e quanto na arterial tem a representação de uma faixa de pedestre. Então todas essas três vias nessas três vias a gente pode promover a travessia por meio de semáforo, por meio de sinal. Então elas podem ter interrupção no fluxo com sinal de trânsito. O que não acontece na via de trânsito rápido. Algumas cidades até nem chegam a ter via de trânsito rápido. Param na arterial. Mas a gente até, a nossa realidade comporta uma via de trânsito rápido. A via de trânsito rápido já seria aquela via que vai formar um grande eixo, cortando de norte a sul uma cidade. A via de trânsito rápido já tem um nível de exigências para ela funcionar muito maior. Então é uma via, é uma linha azul, vamos dizer assim. É uma via já com quatro faixas de enrolamento, ela não aceita interrupção por semáforo, a travessia e o acesso também não pode ser perpendicular, direto. o acesso tem que ser por vias auxiliares, a gente tem que ter uma via paralela, via de trânsito rápido, para poder não acessar em esquina, criando esquinas diretamente ligadas a essa via de trânsito rápido. Se a gente pudesse escolher por onde passar as nossas mais de mil carretas que circulam diariamente no município de Macaé, nós escolheríamos passar por uma via de trânsito rápido. é a via apropriada para receber esse tipo de fluxo e esse tamanho de veículo. Mas o que eu posso falar dela? Ela não vai aceitar a travessia de pedestre, o semáforo. A travessia tem que ser feita por passarelas, por meio de passarelas. Ela é mais complicada de ser implantada. E o que a gente observa também, pode observar também nesse slide, que eu coloquei os limitadores de velocidade, que são estipulados por lei, para cada uma dessa categoria de via. Isso nos dá, ao mesmo tempo que isso é um limitador para a velocidade, isso também é um indicador da fluidez dessa via. Se você está em uma via de trânsito rápido a 30, com uma velocidade de 17 por hora, 20 por hora, é sinal de que ela não está mais atendendo a função dela. Existe algum novo planejamento viário que precisa ser feito para desafogar. Ela já está saturada. Então, também, é uma característica importante que a gente tem que ter em mente na função das vias, que é garantir a circulação, a fluidez. Ela tem que ser, ao ser criada, ela precisa estabelecer uma vida longa para exercer essa função. A ponto, a custa da gente estar fazendo novos planejamentos, planejamento de alargamento de vias. Muitas pessoas questionam, por que eu tenho que deixar o afastamento frontal na edificação de 5 metros? Bom, porque numa necessidade futura de eu alargar uma via para adequar a um fluxo maior, eu não atinjo a edificação. Por isso, a gente prevê no Código de Obras e no Código de Urbanismo afastamentos frontais. E por aí vai. São vários elementos que influenciam nessa criação desse sistema estrutural. E aí estão alguns elementos que compõem a via também colocados no Código de Urbanismo. Essas dimensões... Bom, vamos entender esse diagramazinho, esse perfil? A gente tem a circulação do pedestre, estabelecida pelo passeio, uma caixa de rua que vai comportar um estacionamento, uma parada, um local para parada de carro. É tudo que eu posso ter numa via, tá, gente? As faixas de rolamento, que a soma das faixas de rolamento me dá a pista de rolamento, canteiro, eu posso ter ou não canteiro central, dividindo pistas de rolamento e tem uma ciclovia. Então, todos esses elementos podem compor uma via. A gente dimensionou, vocês podem ver na tabela, para faixa de rolamento, 3,5, estacionamento varia conforme a classificação da via, passeio, a mesma coisa, a gente não trabalha com 1,70 como mínimo de passeio desde 2010, nosso mínimo é 2,70. Ciclofaixa ou ciclovia vai de 1,5 a 3, se ela é um sentido só ou dois sentidos, e o canteiro, quando ele é necessário, quando ele é usado, também varia de 2 a 5 metros. Aí, o que acontece? com essa composição desses elementos, a gente cria os nossos perfis viários previstos no Código de Urbanismo. Então, uma via de trânsito rápido que está lá naquele mapa, aqui, está aqui nesse mapa, as vias de trânsito rápido são as que estão em verde, e as em amarelo são as arteriais e em marrom as vias coletoras. Essas vias, previstas em lei, com faixas de rolamento, seis faixas de rolamento. No caso, vamos passar linha por linha. Uma via de trânsito rápido, a gente tem previsão de seis faixas de rolamento, tem previsão de estacionamento, não tem previsão de ciclofaixa nem de ciclovia. Por lei, não temos. Canteiro, sim. Passeio, sim. Ela chega a uma dimensão, contando que eu não botei as vias auxiliares, de 80 metros de largura. Essa é a medida da nossa linha azul. Só que na nossa linha azul a gente não implantou as vias auxiliares. E isso está representando talvez uma descida de degrau na classificação da linha azul. Porque se a gente não implantar a via auxiliar, ela vai deixar de ser trânsito rápido e vai virar uma arterial. Mas cabe aí, sim, uma revisão. Para uma coisa e para a outra. Ou para a gente implantar a via auxiliar ou para a gente realmente descer o nível da via e dar o tratamento à via como via arterial. O fato é que ela precisa de um tratamento. Ela precisa de uma urbanização. Aí inserimos ciclovia, enfim, passeios. Mas nós não temos a previsão, por lei, de inclusão de ciclovia ou de ciclofaixa numa via arterial. Numa via de trânsito rápido. Nós temos, sim, numa via arterial. Então a nossa via arterial prevista por lei chega a 40 metros de largura com quatro faixas de enrolamento. E aí, sim, na ciclovia, nesse caso, a ciclovia é uma exigência legal. E aí eu aprendi hoje com o Eduardo que a gente, fazendo isso, a gente está definindo os nossos eixos lá do plano cicloviário. A gente já pode entender que a gente tem uma definição preliminar a ser estudada, a ser revisada na elaboração do plano cicloviário, mas do que seriam aqueles principais eixos por onde a gente vai, tem certeza de que vai estar passando uma ciclovia. E por que isso? Porque a via arterial, ela tem esse papel de induzir a expansão da cidade. A gente hoje tem, teria como exemplo de uma via arterial, a gente pode entender a linha verde como uma excelente via arterial. E se a gente junta a linha verde com a linha azul, a gente tem quase um trânsito rápido, mas eu acho que está mais para uma via arterial do que para um trânsito rápido. Porque ali a gente já tem a ocupação das margens acontecendo, a necessidade de travessia, travessia em nível. Falta a gente ir inserindo os outros elementos que vamos chamar de urbanização para efetivamente transformá-la em uma via arterial. A coletora também não tem previsão na lei. A gente prevê uma coletora de quatro faixas de enrolamento, duas em cada sentido, mas não temos uma previsão de inserir ciclovia ou ciclofaixa ou rota, enfim, qualquer outra alternativa. A largura total da coletora chega a 28 metros. A local, que é menorzinha, tem duas faixas de enrolamento e chega a 14 metros e 40 centímetros. E uma vez me perguntaram, mas não dá para ser 12? A gente não pode diminuir a dimensão da via local? Porque é aquela questão, faz exatamente o que está restrito. Se for 6 metros, ainda melhor ainda. E aí eu falei, bom, a gente pode, vamos fazer conta do que a gente vai abrir mão. A gente vai abrir mão da ciclovia, a gente vai abrir mão de um passeio que tenha 1,20m livre para acessibilidade, a gente vai abrir mão do estacionamento, se deixar de estacionar na frente da sua casa, eventualmente. Na verdade é que não dá. Se a gente fizer a conta, diminuindo um pouquinho a largura do passeio para 2,5m, para a gente criar uma faixa de serviço e uma faixa livre, a gente chega a 14 metros. Então, para que a gente vai investir na construção de uma cidade que a gente sabe que vai nascer estreita, que daqui a 5 anos a gente vai ter o trabalho que a gente está tendo hoje de adequar as nossas vias de 6 metros para passar mão única em duas faixas, botar ciclovia, tirar estacionamento. Então, a nossa grande questão a se enfrentar começa lá na planta do loteamento. Quando a gente traça o sistema viário, e essa é uma atribuição prevista em lei do executivo, traçar essas linhas mestras, as principais vias do sistema viário de todo e qualquer loteamento. Então, a gente pode fazer essa previsão e garantir que as vias locais que serão traçadas do proprietário da área tenham as dimensões mínimas de conforto para a gente não ter que depois estar promovendo alargamento, chega muro para lá, desapropria a casa ou, o que muitas vezes acontece, não consegue inserir um sistema de ciclovia ou outro modal de transporte que a gente está precisando desenvolver também, porque as vias não vão comportar. Bom, esse é o nosso plano, não vou nem chamar de plano, isso é uma proposta de um mapa de ciclovias que consta no Código de Urbanismo. O plano a gente vai estar elaborando agora com toda a metodologia que o Eduardo está trazendo. Esse também não dá leitura, então eu fiz uma, a gente fez uma releitura no Google para a gente apresentar as nossas ciclovias. Dividimos. As ciclovias existentes estão aí colocadas, nós temos seis eixos, talvez de ciclovias implantadas, vou estar chamando aqui de eixo, temporariamente. Todos podem reconhecer, Praia do Pecado, aquele triste da rodovia Maropeixoto que passa em frente à rexinga do pecado, não do lado da praia, do lado da rodovia, a linha verde, na campista, Carlos Augustinoco ou linha vermelha, Tancredo Neves dentro do aeroporto e na Idelbrando que vai até a ajuda de cima, todo aquele percurso que passa em frente ao aeroporto de ciclovia. Isso é o que nós temos implantado. O que nós temos proposto dentro do Código de Urbanismo é tudo que está em azul. E aí, os senhores podem observar uma tentativa de complementar em eixos. E aí a gente já vai dando os nomes para localizar. Lá do Extremo Sul, Santa Tereza, a gente tem um projeto de construção da Via Santa Tereza. Então, já estava previsto a inclusão de uma ciclovia ou ciclofaixa, de uma via ciclável. Pronto. No entorno da Lagoa, na estrada Aderson Ferreira, antiga estrada do Horto, esse é um dos nossos principais eixos de expansão da cidade. A quantidade de loteamento que está sendo aprovado por lá é enorme. Virgem Santa, do outro lado, em menor velocidade, mas também porque a RJ 68 está no meio, a nossa rodovia aqui está no meio. Do lado, no nosso eixo norte, do outro lado do rio, linha azul, avenida Atlântica no trecho norte também, avenida industrial, até chegar no Lago Mar. Então, essa é uma previsão de eixos. A partir daí, identificando as bolsões, promovendo, então, e classificando as rotas, a gente vai dando sequência à elaboração do plano cicloviário. E também a gente não está fechado nessa proposta que foi feita em 2010, de forma alguma. O momento de elaboração do plano cicloviário é o momento também de revisão disso que está posto. Mas é importante a gente trazer o conhecimento de todos que existe já um pensamento nessa direção de implantar ciclovias ou vias cicláveis. A gente tem um sistema de vias cicláveis no município e que ele caminha junto com o planejamento do que vai acontecer às margens dessas vias. Porque o zoneamento, que é o que define a forma de uso e ocupação do território, mais o sistema viário, mais a lei de parcelamento do solo que vai aprovar os loteamentos, está tudo junto no Código de Urbanismo. Por isso eles foram condensados numa mesma lei. Porque um tem a ver muito com o outro. Para a gente garantir o cumprimento dessas funções urbanas. E aí, complementando... Três minutos, Paula. Tá. Não arrisca. Porque eu não vou me estender. Isso vai ser a apresentação do Paulo César, do PC. A gente tem o desenvolvimento de um trabalho de ciclofaixes, que é fazer a interligação mais a miúdo desses eixos. Então, isso o PC vai apresentar para a gente aqui com certeza e vocês vão poder entender. Obrigada. Gostaria de agradecer a Paula. E queria pedir, Paula, também que você deixasse com o Fernando disponibilizado a sua apresentação para que o nosso técnico de informática disponibilizasse no site da Câmara. Tá bom? Agora, para finalizar essa etapa, o secretário de obras, nosso engenheiro Pires, vai falar cinco minutos e o próximo que vai dispor da palavra, falando sobre ciclovias em elaboração, é o subsecretário Paulo César, aqui presente. E eu gostaria de dizer que, ao final, a gente vai estar com... Cadê a... A nossa funcionária do cerimonial vai estar aqui disponibilizando dez pessoas que desejam utilizar a palavra, fazer proposta de encaminhamento, que tenham alguma sugestão para que possa estar encaminhando a qualquer participante aqui da mesa para a gente dar andamento para a finalização do nosso trabalho. E muito obrigado por essa terça-feira, essa grande presença física aqui para acompanhar essa audiência dos participantes. Muito obrigado. O senhor dispõe de cinco minutos. Senhores, muito boa noite. Eu queria usar esses meus cinco minutos não para falar da área técnica, eu queria quebrar um pouco só para fazer um comentário sobre o usuário de bicicleta. Eu acho que, tecnicamente, está muito bem apoiado tudo isso aqui, creio que o pessoal define bem, é uma turma que estuda isso, conhece isso, mas eu, como usuário, eu queria botar algumas questões que é a seguinte, eu vou para a academia de bicicleta, mas eu tenho que comprar pão nesse dia, eu não vou de bicicleta, porque eu não tenho onde parar a bicicleta em frente à padaria, comprar um pão e daqui a dez minutos voltar e pegar minha bicicleta e ir embora. Esse é um problema, se eu vou no extra para comprar um litro de leite que eu posso carregar na minha bicicleta, também não tenho onde colocar a bicicleta. Então, assim, eu posso sair da minha casa e ir trabalhar, onde eu trabalho tem um local que eu posso botar minha bicicleta, como muitas empresas têm bicicletária. Mas se tiver qualquer saída intermediária ou uma parada no teu trajeto, você já tem que pensar se vai de carro ou vai de bicicleta, porque você tem que fazer uma coisa no meio do caminho e no meio do caminho não tem onde parar com segurança e a sua bicicleta voltar. Eu sou carioca, estou acostumado com o Rio de Janeiro, isso às vezes traz algum sentimento de excesso de proteção, mas no Rio a pessoa quando para para comprar um pão ele passa um cadeado na roda da frente, na roda de trás, tira o cilinho, anexa o banco. E isso é tanto trabalho que a gente desiste de bicicleta se a gente tem uma parada intermediária. Então, assim, como usuário, você sair de casa e ir para o trabalho de bicicleta é um show, só não pode fazer nada. Você tem que ir de um lugar que você tirou a tua bicicleta de casa e um lugar onde você parou e estacionou dentro da tua empresa. Então, assim, existe toda uma provocação de comportamento. se eu tenho um supermercado como este, como hortifruti, tem que ter um local seguro, provavelmente com uma pessoa tomando conta, para que a gente possa parar a bicicleta na hora que eu vou para o trabalho, na hora que eu volto do trabalho, ou na hora que eu estou fazendo simplesmente um passeio. E isso é muito difícil. Falta visão desse tipo de absorção desse modal de transporte. Outra situação também que é cultural, os pedestres respeitam muito pouco o ciclista. É muito fácil você achar uma pessoa passeando com o cachorro na ciclovia, é muito fácil você achar casal de mão dada passeando na ciclovia onde você não tem um fluxo permanente, você tem que parar, a pessoa nota que está na ciclovia e aí sai para o lado, você passa do lado e são coisas que a gente que usa dia a dia a gente sofre porque o respeito é muito pequeno. Correr então o pessoal usa ciclovia só para correr. Então assim, atrás de um plano desse, uma vez que vai haver investimento, uma vez que a gente vai criar essa ferramenta para a gente bicicletar, eu acho que tem que haver também um programa que, não vou falar que é uma mudança cultural, mas de informação a quem é ciclista e a quem não é ciclista, porque isso faz uma diferença enorme para o dia a dia de quem pretende usar bicicleta como um meio de transporte e como um meio prazeroso de se locomover em uma cidade. Os intermediários, padaria, shopping centers, supermercados, eles devem ter alguma forma de absorver esse tipo de estacionamento com segurança. Eu entro, compro um biscoito, compro um leite, um saquinho fácil, dá para carregar na bicicleta e eu depois pego minha bicicleta e vou embora. Isso é difícil, não é só aqui em Macaia não, é difícil em qualquer lugar do Brasil, salvo algumas cidades no sul que existe esse tipo de trabalho. Então, assim, criar tudo isso eu acho que é fundamental, está muito bem apoiado tecnicamente. Eu acredito, eu trabalhei em Goiás, em Goiás tem um ditado muito comum que se usa que é o seguinte, faz a lagoa que o sapo aparece, vamos fazer as vias, vamos criar toda essa mobilidade que a gente precisa e depois a gente tem que mexer um pouquinho na cultura e no entendimento das pessoas sobre o que é o transporte, o passeio, o uso da bicicleta, que é muito bacana, mas todos têm que entender como é que isso funciona. É só isso, o resto, tecnicamente, isso está um show. Obrigado. Bem, com a palavra o senhor dispõe de 20 minutos para falar das ciclovias em elaboração, Paulo César Pereira Alves, subsecretário de Trânsito do município de Macaé. O próximo e último orador vai ser o senhor Mauro sobre o site Mais Ciclovias e aí a gente vai abrir, Paulo Lopes também, e aí a gente vai abrir para as 10 intervenções. Então, vamos lá, Paulo. Achei aqui. Presidente, vereador Luciano Diniz, vereador Helbert, Antônio Luiz, demais secretários, assistência, os que estão nos assistindo pela internet, muito boa noite. Falar de plano cicloviário depois de tantas colocações técnicas aqui, fica um pouco difícil. Quero parabenizar a Paula Guedes pela brilhante apresentação e os comentários, o Eduardo também. o que se determina, o que se presta à mobilidade urbana nesse momento é fazer, após os estudos realizados e incluídos no Código de Urbanismo na Lei Municipal de 141 de 2010, é fazer a integração das ciclovias existentes que constam nesse plano urbanismo, das ciclovias que podemos observar nesse mapa, onde em verde nós constamos ali as ciclovias existentes, as azuis são as ciclovias propostas que constam no Código. e em vermelho estão as ciclofaixas propostas que a gente pretende fazer o início da confecção, da união desses pontos já existentes que hoje eles estão implantados, mas eles não ligam um ponto, não ligam um lugar ao outro, eles têm uma interrupção. Então, através das ciclofaixas, nós pretendemos dar início e aí eu queria parabenizar aqui mais uma vez, vereador, e a todos os envolvidos nesse setor, trazer essa discussão, até porque nós precisamos dar um andamento a isso e fazer com que todas essas pessoas envolvidas na questão possam participar em um conjunto de ações e de atores nisso aí possam proporcionar a interligação dessas vias. E com isso o aumento e proporcionar um trajeto melhor de mobilidade na cidade. Para que a gente possa realizar essa interligação, nós temos aqui 11 ciclofaixas que foram apresentadas ali naquelas marcas vermelhas. Nós temos ali a primeira que seria Aruera Barra, depois nós temos aqui em Betiba, Centro, Centro Miramar, etc. são 11. Mas para isso a gente tem uns desafios propostos aqui para que isso seja realizado de forma clara. Nós precisamos aqui identificar várias situações e rever alguns pontos que são demandas existentes, ligação entre ciclovias, que eu acabei de falar das ciclovias existentes, características da via, precisamos identificar quais são as características de cada via dessas que estão aí, largura, declividade, fluxo rápido, temos que identificar todo o volume, o tipo da via, estacionamento, a demanda reprimida e o número de acidentes envolvendo ciclistas. são etapas, são conclusões, são estudos que precisam ser realizados para que a gente identifique tudo isso, para que a gente faça a ciclofaixa ou faça a implantação dessas interligações de forma correta, para que a gente não venha a correr erros do passado. Desculpa. No mapa, no seguinte, nós temos aqui a ciclofaixa zoeira, só para a gente ter um exemplo, está a nível de projeto, que ela liga a linha verde até a ponte. Para isso, a gente tem uma série de obstáculos, ou uma série de, mais uma vez, desafios para que a gente possa fazer isso, para que a gente possa ter uma ideia. Está aí um exemplo, que é uma proposta. da complexidade da implantação dessa ciclofaixa. É um total de 3.160 metros, que envolve ruas como Alcides Mourão, Tério Barreto, Jota Coppe, Rua de Santana, Guão de Araruama, Alexandre Aldeodoro, Alfredo Backe e Velho Campos. Tudo isso tem que ser analisado de forma muito clara. Ali embaixo tem as medidas, tem ali os tamanhos específicos, as metragens, as pinturas, a sinalização. Então, tudo isso precisa ser muito bem detalhado, muito bem estudado, muito claro. Não é um assunto que a gente vai conseguir amanhã sair daqui, contratar a empresa e vamos fazer uma ciclofaixa da lueira à ponte, passando por essas ruas. Isso demanda tempo, isso demanda estudo, novamente precisamos observar cada rua, cada espaço, precisamos fazer o que a Paula fez o comentário aqui, a gente precisa definir o que a gente quer, o que a gente quer, a gente precisa, quer o que? Queremos estacionamento, queremos calçada, queremos mão única, queremos mão dupla, com ciclofaixa, sem ciclofaixa, então, tudo isso precisa ser definido, muito claro. Então, essas são as complexidades da implantação de uma ciclofaixa. E aí, a gente tem aqui um ponto importante, que é, voltando um pouquinho ao que eu falei, que a gente precisa saber como o Macaé circula. A gente foi aqui uma observação feita pela Laís, que eu acho interessante que, se a gente não souber como que a cidade anda, para onde ela anda, para onde ela vai, quais são os horários, quais são as principais vias, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Para isso, a gente precisa, que é de suma importância para tudo isso, e esse pontapé inicial aqui vai proporcionar que a gente consiga alcançar isso, vereador, seria a gente ter um plano municipal de contagem de tráfego. A gente precisa saber isso, saber o que passa em cada via, quantos passam, se é caminhão, se é ônibus, se é carga pesada. Então, nós precisamos ter essa configuração na mão, com essas informações, são dados, contagem de veículos, tudo isso, que vai parametrizar todas as leis municipais futuras e projetos. Sem isso, a gente vai ficar, continuar fazendo as coisas, eu acho que ali dá, eu acho que ali pode passar, eu acho que ali sei, e todo mundo, por exemplo, eu costumo falar que mobilidade hoje, futebol, todo mundo entende um pouquinho, hoje tive uma reunião, só fazer uma observação, tive uma reunião hoje numa empresa, onde um cidadão, até que ele fez uma colocação boa, ele disse, eu sei como resolver o problema. Eu disse, ótimo. E aí, eu não pude, eu tive que dar um sorriso, ele disse, não, mas eu sei como resolver o problema. Eu disse, perfeito, vamos aqui, estamos aqui para ouvir, esse é o objetivo. E realmente, as colocações dele, a fala dele, era para resolver o problema dele. Eu sei como resolver o meu problema de chegar na minha empresa e de sair da minha empresa. Mas ele não observou que ele não está sozinho, ele tem uma série de outras pessoas, tem uma população em torno dele. Então, ele precisa entender e raciocinar como um todo. Embora, muitas vezes, as pessoas dizem, não, mas o meu assunto, por onde eu passo, eu sei como resolver. mas não precisam avaliar no geral, porque não passa só você, passam várias outras pessoas, tanto a trabalho, como a lazer, como a esporte, então a gente precisa unir tudo isso. E aí eu queria deixar isso aqui muito claro, para que a gente possa trabalhar de forma muito clara e assim implementar com bastante veemência isso, é a questão da implantação realmente de dados, de informações coletadas por empresas sérias. Eu acho que a gente precisa não deixar isso na mão de outras pessoas, a gente precisa fazer isso com muita seriedade. E aí, com tudo isso, a gente vai ter parâmetros para o plano diretor, parâmetros para o código de urbanismo, para o plano municipal de mobilidade urbana, para o plano cicloviário, que está dentro do plano municipal de mobilidade urbana, para o plano municipal de logística e carga, que também está dentro do plano municipal de mobilidade urbana, e os projetos viários que virão. Eu acho que, se não tivermos isso, continuaremos dando volta em torno de nós mesmos. Por que eu estou frisando bastante isso? A colega Paula, a colega Laís, que trabalham com informação, com dados, projetam, fazem projeção de crescimento da cidade, e ela precisa de dados para isso, ela precisa saber o que está acontecendo com a cidade. E hoje nós não temos isso, efetivamente, hoje não temos isso. Então, nós precisamos da contratação disso, nós precisamos viabilizar isso o mais rápido possível, para que a gente possa atingir todos os objetivos, tanto na parte viária, cicloviária, e etc. Para ser breve o vereador, acho que as colocações já foram todas elas exauridas aqui, por Eduardo, por Laís, o Pires fez seus comentários pertinentes, eu acho que a mobilidade urbana vai trabalhar em cima disso. Vamos tentar fazer esse trabalho de interligação dessas ciclofaxes, ciclovia já existente, através de ciclofaixa, e vamos continuar trabalhando, para que a gente possa implementar as outras e fazer avaliação nas que já estão planejadas, para saber se as informações ainda continuam as mesmas, e trabalhar firmemente para que a gente possa ter essas informações capitaneadas por uma empresa que possa dar um norte e a direção do rumo da cidade no crescimento, tanto ele no cicloviário, urbanismo, tudo, tudo, tudo. Então, queria agradecer mais uma vez a presença, a oportunidade de estar aqui apresentando esse trabalho, e agradeço a todos a paciência e a compreensão de ter nos ouvido aqui. Muito obrigado. Já temos os inscritos, e agora vamos encaminhando para o final. Vou chamar aqui o Luiz Mauro Lamim, que vai falar sobre o site Mais Ciclovias, e também o Paulo Lopes do grupo Macaé Pedal, que vão dividir os dez minutos finais, antes da gente abrir as perguntas. Gostaria apenas de, antes de que os companheiros iniciassem, desde já, antecipar e parabenizar pela criatividade e montagem desse software de tamanha utilidade. Vocês vão ver que eles montaram um software de muita utilidade para quem utiliza a bicicleta como passeio, lazer e para trabalhar. Então, vocês dispõem de dez minutos. E já temos mais de dois mil acessos acompanhando a nossa audiência pública. Obrigado. Corrigiu o som do orador? Obrigado. Em primeiro lugar, boa noite. Gostaria de agradecer a oportunidade que o Luciano Diniz nos proporcionou de estar aqui representando o usuário da bicicleta. O Guilherme também, que abriu um canal de comunicação com a prefeitura e a gente. bom, como eu sou um exemplo do ciclista que acaba se tornando um ciclo ativista. Porque a gente começa a andar de bicicleta e vê que necessita de melhorias, coisas para trazer mais segurança para o ciclista. E eu me tornei também um ciclista a partir do momento que eu passei por algumas situações que eu repensei a minha vida. Eu gasto meia hora de carro para chegar no trabalho que eu moro a 4 km do meu trabalho. Estressando no trânsito, isolado dentro de um carro, gastando gasolina e também correndo risco de vida. Porque onde está o perigo? É ilusão a gente achar que a gente está seguro dentro de um carro. Indo para o trabalho em outubro de 2012 no Novo Cavaleiro às 7 horas da manhã fui fechado por um carro com um bandido armado, fui rendido e levado para a cidade de Santa Tereza, ameaçado de morte. E estou aqui porque Deus não quis que eu acontecessem as coisas piores. Então, isso é uma loucura. A gente mora em uma cidade que as distâncias não são grandes. Você pode ir de bicicleta percorrer a cidade toda de bicicleta. Para ir para a escola, para ir para o trabalho. Como já é, acontece. Desde que eu moro daqui a 27 anos, eu observo que as pessoas usam muito bicicleta na cidade. Bom, ano passado, um amigo nosso, Saulo, que está aqui presente, ele começou uma campanha com adesivos, reivindicando ciclovias, e distribuiu para colocar nos carros. Em março desse ano, a gente resolveu fazer uma fanpage no Facebook, que é Mais Ciclovias, tem um endereço ali, para dar um reforço nessa campanha, e também incentivar as pessoas a usarem a bicicleta como meio de transporte. Bom, com isso, ela acabou virando uma campanha abrangente, ela, a nível nacional, a gente tem, em dois meses que existe a página, a gente tem em torno de dois mil seguidores do Brasil inteiro, que acompanham a gente aí. Bom, e eu também sou associado da ONG Transporte Ativo do Rio de Janeiro, que apoia a prefeitura, ajuda a prefeitura lá nessa questão de ciclovias, de ciclofaixa, eles também são usuários do cicli, um grupo de ciclistas, e eles fazem estudos, contagem de ciclistas, como ele falou aqui, que tem que ser feito, ouvir o ciclista, ouvir a comunidade, porque o mais importante de tudo é ouvir a comunidade na hora de fazer um plano cicloviário, e isso que vai garantir o sucesso de um plano desse. Bom, então, essa aqui é a nossa logomarca, ela é uma campanha, a gente tem esse adesivo para carro, a gente já andou distribuindo, ele pode ser usado em qualquer cidade, ele não é exclusivo aqui de Macaé. Um dos primeiros trabalhos nossos foi o, bom, então vamos fazer um levantamento do que tem em Macaé. E a gente fez esse levantamento, a gente traçou a ciclovisas existentes, a gente visitando a ciclovisas, que a gente também já conhecia, medimos através do Google Earth e chegamos a esse número aí, 17,34 quilômetros, ficou bem próximo dos números oficiais que dizem 17,5 quilômetros. Bom, aí, por aí você vê que Macaé tem, tem uma boa, boa ciclovias, é pouco ainda, ela tem que ser interligada, e tem que ser ampliada, e bairros que precisam de ciclovias, ainda não conta com esse sistema viário, e também ciclofaixas, porque quando a gente fala ciclovias, a gente está simplificando, porque a infraestrutura cicloviária não é só ciclovias, como já foi dito aqui também, são ciclofaixas, bicicletários, toda a infraestrutura necessária para dar segurança para o ciclista. E no local de trabalho também, ter um vestiário para o cara no verão chegar lá, suado, ele tomar um banho, mas temos algumas empresas que já dispõem disso, também, isso é importante, para fazer com que as pessoas passem a usar bicicleta para ir ao trabalho. Bom, em abril, o site G1 lançou um ranking de ciclovias entre as capitais brasileiras, onde o Rio de Janeiro está em primeiro lugar com 361 quilômetros de vias, Curitiba está em segundo lugar com 127 quilômetros de vias, e aí, de curiosidade, a gente resolveu colocar Macaé nesse ranking, no ranking das capitais, e, surpreendentemente, Macaé ficou à frente de 11 capitais, inclusive, ficou à frente de Natal, João Pessoa, Salvador, Belém, quase empatado com Palmas e Porto Alegre. Então, em termos de quilômetros de vias, a gente está até bem, mas, obviamente, que não atende à necessidade do usuário do Macaé. Bom, o transporte ativo do Rio, ele criou, ele desenvolveu no Rio de Janeiro um mapa cicloviário do Rio, que é o mapa cicloviário unificado do Rio de Janeiro, onde eles colocam tudo que é de interesse do ciclista, resolveram unir tudo num mapa só. São a ciclovia, ciclofaixas, bicicletários, paraciclos, oficinas de bicicleta, chuveiro, e eles deram um apoio para a gente criar um mapa cicloviário de Macaé. Então, a gente fez esse trabalho, aí já vou entrar aqui no... Esse mapa já está disponível na internet desde o dia 2 de maio. Deixa eu só achar aqui. Bom, esse aqui é só um banner de propaganda do mapa, lá ela tem o endereço do mapa, www.ta.org.br barra ciclo Macaé. Só mostrar se... Volta aqui, F5 aqui. Aumenta ali para mim. Está online aí, Fernando? Dá para dizer o acessário online? Pode botar online. Eu vou botar online. Então, esse... Ali nós temos o endereço, ta.org, é o servidor do transporte ativo do Rio, que nos cedeu, gentilmente, o espaço para a gente ter nossa página lá também. Entendeu? Então, ele já está disponível aí, é um mapa de utilidade pública. Esse mapa é unificado porque ele... Pode entrar no mapa. Porque ele, como eu falei, ele procura ter tudo de interesse do ciclista, né? Tudo que interessa para o ciclista de Macaé, no caso. Nós temos um sistema de filtro, onde você pode selecionar o que você quer ver. deixa eu só voltar aqui. Agora é que tem dificuldade aqui. É só para... Vou botar aqui... Já um zoomzinho. Bom, então, as linhas verdes são as ciclovias existentes, né? Aquela faixa azul ali é o que a gente considera uma calçada compartilhada. que é aquele calçadão lá da Devaldo Costa. Que, de fato, ele é uma calçada compartilhada porque ele é usado por ciclistas. Basta você passar lá que você vai ver isso. Só que ele tem um problema, né? Ele... A descida dele de uma... Quando o calçadão é interrompido por um cruzamento, para o cara passar de uma... De um calçadão para o outro, ele tem que descer pela lateral do trânsito e subir na outra lateral. Ou seja, ele tem que entrar na via do tráfego. A gente até suger... fosse feita uma rampa no sentido longitudinal dessa calçada para facilitar o ciclista seguir em linha reta. Colocaria uma ciclofaixa ali em vermelho para sinalizar que seria uma ciclofaixa. Bom, os pontinhos em vermelho eles são as lojas e oficinas. Então, esse mapa de você... Ele tem essa utilidade. Se você clicar aqui num ponto vermelho desse, ele vai te dar... São as oficinas de bicicleta de Macaé. Então, se você quer fazer uma pesquisa de preço, quer saber onde tem uma oficina mais próxima, você basta localizar qualquer ponto vermelho desse, mais próximo da tua casa. Você clica, você tem o endereço, o nome da loja, e tem o telefone também. Os pontinhos azuis eles são os bicicletários existentes. Você vê que nessa região aqui do... da orla aqui, do cavaleiro e centro aqui, ele tem bastante bicicletário, bicicletário não, no caso, o paraciclo. Fechar isso aí. Abre o bicicletário. Isso aqui, por exemplo. Aí o bicicletário, a gente informa, ele tem um info-view, informa a localização do bicicletário, no caso ali, o bicicletário da Petrobras, da Imbetiba, com 469 vagas. Esse bicicletário, ele fica lotado, e já está superlotado, aliás. O bicicletário da Precapista já foi ampliado, dobrou a capacidade dele. isso mostra que é uma realidade o fato do trabalhador de Macaé usar bicicletas como meio de transporte. Isso é uma realidade. Basta você também, no centro ali, você vê várias bicicletas. Isso já é uma realidade há muitos anos. Bom, esse mapa também ele mostra um contraste. Ele revela um contraste que é o seguinte. O que eu ando aqui? Puxar para cá. Vou mostrar o... Vou pegar o Lagomar aí. Se você observar, toda a infraestrutura que a gente tem hoje, ele está concentrado no centro e na orla aqui do Cavaleiro. Porém, o contraste que eu digo é o seguinte, que o bairro que mais utiliza bicicleta em Macaé é o Lagomar. Isso aí não precisa nem de estatística. Basta você passear pelas ruas. Vai ver aqui. Alô? Aqui é o bairro onde se mais usa bicicleta como meio de transporte. No entanto, eles não contam com nenhuma infraestrutura cicloviária. Inclusive, eles usam... Eles vêm para vir para o centro aqui. Eles não têm nenhuma ciclovia, em ciclofaixa. No próprio bairro não tem nenhum bicicletário. As bicicletas ficam empilhadas nas calçadas, no supermercado. Basta um passeio lá que a gente vai ver essa realidade. E a gente acredita que com esse plano cicloviário isso venha a ser corrigido. Para trazer mais segurança para esse pessoal que mais utiliza bicicleta em Macaé. a ciclovia da Orla como já foi dito aqui já está sendo feita a interligação da ciclovia do Pecado com a ciclovia ali da Restinga do Pecado. Já está terminando a obra. Com isso, a gente vai ter uma ciclovia ininterrupta de seis quilômetros ligando a Lagoa de Boa Cica até a Petrobras. Muita gente diz que isso é a ciclovia para lazer, mas eu discordo porque essa ciclovia ela atende vários bairros e muita gente utiliza a ciclovia para chegar ao trabalho também. Além de lazer. Então, esse é o mapa da contribuição nossa com o apoio do transporte ativo do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem um mapa igual a esse. O nosso tem, inclusive, uma inovação que não tem no Mato do Rio que a gente inclui trilhas utilizadas pelo ciclista aqui para passeios. A gente tem aqui uma trilha esse marronzinho são trilhas. Clica na trilha aí. Você pode tirar bota nenhum e depois marca a sua trilha. Então, o marron são trilhas que a pessoa usa para passeios. É bom lembrar que essas trilhas são sempre em locais públicos. Essas trilhas que estão no mapa são em locais públicos podendo ser utilizadas por qualquer pessoa. Ela não passa por nenhuma propriedade particular. Bom, então, esse mapa é colaborativo. Isso quer dizer o quê? Que ele não está completo ainda. Se você ver no Lago Amar ali, tem duas oficinas de bicicleta, mas no Lago Amar tem muito mais que isso. Apesar de não ter uma infraestrutura cicloviária no Lago Amar, eles contam com bastante oficina lá dentro. Então, a gente conta com a colaboração do ciclista, da população para manter o mapa atualizado. Se você consulta o mapa, vê que está faltando uma oficina, um bicicletário, que você sabe que existe, que não está no mapa, no mapa ali existe um e-mail para você ou entre em contato com a gente, para a gente poder atualizar o mapa e manter o mais atualizado possível, para ser útil o ciclista. Então, é isso aí que eu queria falar, agradecer a oportunidade e a gente espera que o mapa seja útil para o ciclista em Macaé. Obrigado. Boa noite a todos. Eu venho aqui falar hoje como usuário de bicicleta. Eu uso a bicicleta no meu dia a dia, meu meio de transporte. E eu vejo hoje a iniciativa do poder público com ansiedade e com esperança. porque pela primeira vez a gente é ouvido pela administração pública. E o uso da bicicleta vem de encontro como uma solução, como uma mobilidade para a cidade de Macaé. Agora, foi apresentado aqui projetos que vão ser executados. Agora, na minha opinião, como usuário da bicicleta, eu acho que a gente tem medidas que a gente já poderia implementar agora imediatamente. Que eu vejo que não são tão complexas e já seria a solução para algum, por exemplo, do uso da bicicleta evitar acidentes. Por exemplo, com relação ao pessoal à guarda municipal. O senhor já vai falar propostas? Não, eu estou... Não, então se for, eu vou pedir o pessoal da ata para já encaminhar como propostas, que aí ele fica como o primeiro escrito das propostas que estão sendo encaminhadas aqui, está bom? Então, o pessoal da ata e atenção. Porque o meu objetivo é que a gente já consiga fazer alguma coisa de concreto. Porque, primeiramente, a gente tem que passar pela educação também dos ciclistas em Macaé. Porque a gente vê demais o comportamento, o ciclista andando na contramão, que é onde vem causar acidente. Agora, se a gente tem, por exemplo, o poder público através de orientação à guarda municipal para esses agentes orientários, ciclistas, a gente vai criando a consciência do uso da bicicleta correto. Agora, vamos citar um exemplo que tem. Na estrada de Santa Tereza, hoje é uma estrada de terra. E eu, quase todo dia de manhã, eu faço um pedal, eu passo por lá. e lá é acesso para a pedreira que tem atrás do Parque de Tubos. E eu observei que tem uma empresa, são vários caminhões que vão buscar, trabalham nessa pedreira. E esses motoristas desses caminhões foram orientados, com certeza, para quando tiver uma bicicleta, se está no lugar estreito, ele diminui. quando tem espaço, ele passa longe da bicicleta, coisa que normalmente os motoristas não fazem. Então, quer dizer, não é tão complexo, porque, de um modo geral, o motorista de ônibus, normalmente, ele ainda usa a bicicleta ou já usou a bicicleta no seu dia a dia ou quando mais novo. Então, se, por exemplo, a CIT faz que a empresa de ônibus urbano, usar de palestras, tentando educar e mostrar que a bicicleta, na verdade, todo mundo, um cara que está usando a bicicleta, está ajudando quem anda de carro, porque está diminuindo a quantidade de carro na rua. Então, isso aqui, eu acho que já poderia ser implementado, porque é questão de educação, é orientação dos usuários de ônibus, de caminhões, isso a prefeitura tem condição, porque até, por exemplo, os motoristas da prefeitura serem orientados para respeitar mais o pedestre e o ciclista também. Porque Macaé, por exemplo, você observa que muitos ciclistas são pessoas de idade que estão acostumados com a Macaé quando é uma cidade pequenininha, então o cara não tem essa preocupação de andar na mão, anda na calçada inadvertidamente. Então, os agentes de trânsito serem orientados para prestar esse serviço de esclarecer o pessoal do uso da bicicleta. Acho que seria importante e mais fácil ser executado. Muito obrigado. E fora isso é o que eu digo. A gente e o pessoal da bicicleta está aqui para acrescentar. A gente é um grupo grande e nós temos facilidade de mobilização. Tanto é que todos os passeios que a gente faz e que nós estamos realizando sempre em torno de 100 pessoas. Então, é um grupo que consegue agregar e estão aí para acrescentar. Muito obrigado pela contribuição. Eu gostaria de pedir para o próximo inscrito para ser disponibilizado o microfone para ele. É o segundo inscrito para a proposta, Alex Medeiros. Mas antes, pedir a Ata, o técnico de informática, o Fernando, para não esquecer de copiar o site www.ta.org.br barra ciclo Macaé, para também estar disponibilizado lá. Agora, só uma pergunta, quem foi o idealizador da ideia do site aqui de Macaé? Então, eu queria pedir, por favor, para os gabinetes dos vereadores, o Elbert e Luciano Diniz, a Mariana, o André e o Fernando, pegaram o nome dos companheiros, porque acho que cabe uma moção de aplauso por essa proposta inovadora. Hoje mesmo, aqui, nós tivemos três horas de sessão, Guilherme, e 90% do tempo foi falando de coisa ruim, assassinato, aumento de criminalidade. Então, quando temos a oportunidade de ter uma coisa boa assim, acho que a gente tem que homenagear a pessoa que vive em Macaé, que está fazendo um bem para a população, voluntariamente. Alex, primeiro inscrito, Alex Medeiros, pessoal da Ata, atenção para propostas. Boa noite, senhores. Alex Medeiros, estou aqui como representante da Associação dos Ferroviários de Macaé. Presidente, parabéns pela realização da audiência, que em 2008, através do mandato do então vereador Pedro Reis, a gente tinha apresentado uma indicação no contexto de Macaé ter um programa municipal de incentivo ao uso da bicicleta, mas, aliás, não foi em 2006, não, foi em 2005. Só que depois o prefeito do Rio Vitor Múcio mudou de partido, o doutor Pedro preferiu continuar no PSDB, aí a coisa para não dar polêmica, ele adormeceu o projeto. Foi falado aqui pelo subsecretário da questão dos números que Macaé não tem, isso é imprescindível para desenvolvimento de qualquer trabalho, de qualquer proposta, inclusive para o trem que nós, ferroviários, queremos. A gente vai insistir nessa questão do trem, o seu prefeito já falou para a gente que ele tem interesse no trem, se está demorando ou não, são outros 500. os números de Macaé, como Macaé se move é imprescindível para qualquer plano de mobilidade, cicloviário, rodoviário, através do modal ferroviário, etc. Eu queria fazer algumas perguntas e propostas. A pergunta para o Eduardo, Eduardo, pelo artigo da lei, o prazo, para mim, terminaria no final de março. Você falou que é maio, que bom, nós ganhamos mais dois meses, então. Mas, pelo texto da lei, frio da lei, é final de março que os municípios terão que apresentar o seu plano de mobilidade urbana. Então, pode somar, nós vamos falar três perguntas aí, aí vocês anotem o pessoal da mesa, essa é a dinâmica. Microfone, está aqui. Então, eu fiquei até feliz. Se você tem esse entendimento, se alguém te deu essa informação oficial, que ótimo, a gente ganhou mais um tempinho. Para o... A questão, deixa eu anotar aqui. Existe, eu vou falar um negócio aqui que vai assustar um pouquinho, tá? Veja só, nós estamos hoje aqui com umas coisas muito gostosas de ver, bicicleta, importante, Macaé já tem vocação para isso. Precisamos de dados, precisamos de números. Ano que vem, pelaquela comissão que o seu prefeito constituiu, e porque o prazo está terminando, licitação do transporte urbano de Macaé. O doutor Aloysio, apesar de algumas pessoas dizerem que não e não acreditarem, eu não estou aqui defendendo o prefeito, estou até dizendo o seguinte, que ele confirmou com os ferroviários que ele vai desenvolver um estudo, montou um grupo de trabalho para isso, tem um projeto de lei aqui na Câmara que fala em prazo para apresentação de proposta, tem um decreto publicado de PMI e PPP para ver se aparecem interessados em investir em obras e realizações em Macaé. Então, essa licitação para qualquer estudo de implantação de sistema cicloviário em Macaé, eu entendo que há uma interferência, porque a ciclovia vai alimentar o rodoviário. Aí, a proposta que eu deixo aqui, eu já tinha falado até com o subsecretário Mauro, avaliar a possibilidade jurídica de até se adiar essa licitação por mais um ano, dois anos, não me vaiem, por favor, quem não gosta do serviço de transporte urbano de passageiros, mas para que nós possamos ter os dados, para que nós possamos ter um sistema cicloviário melhor desenvolvido e para que nós possamos ter notícias ou andamento de uma possibilidade de Macaé vir a ter um modal ferroviário. Então, é a proposta que eu deixo dentro desse contexto de sistema cicloviário que seria adiar essa licitação se houver possibilidade jurídica. E, por último, deixar no ar essa questão do Programa Municipal de Incentivo ao Uso da Bicicleta que contemplaria a educação tão necessária, que contemplaria, através de um fórum permanente, a discussão do que os usuários desejam, que contemplaria o interface com os outros modais e também, subsecretário, da possibilidade da Secretaria de Imobiliade Urbana vir a ter um órgão simples, sem purpurina, sem festas, sem cargos desnecessários, bem enxuto, dentro da Secretaria de Imobiliade Urbana com pessoas especializadas para ouvir, para interlocutar, para propor, para discutir a questão do sistema cicloviário, ou seja, especialistas dentro da Secretaria de Imobiliade Urbana. Muito obrigado, Alex, pelas suas perguntas. desanotem, por favor, quem foi citado, para a gente ter mais dois que vão perguntar. Quem está inscrito, Fernando? Quem é o próximo? Não? Alex Medeiros. Então, nós só temos o Alex Medeiros ali. Por favor, fala seu nome. Bom, boa noite a todos. Eu sou Carlos Monteiro, eu estou representando igual o Paulo Macaé, Pedal, o nosso grupo no Facebook, de bastantes usuários aqui em Macaé. E eu vejo como todo esse processo de ciclovia, de implantação do plano viário em Macaé, é um processo a médio, a longo prazo. E, infelizmente, a gente tem umas situações emergenciais. Eu já coloquei isso em outros foros, outras reuniões. Hoje, tem um problema de interligação entre o PT e a Lagoa de Imbuacica, que é um processo crítico que merece uma atenção especial, emergencial. Eu já coloquei como proposta, eu queria deixar para registrar aqui mais nesse fórum, a colocação, a elaborar uma ciclovia rústica, que seria esse primeiro nivelamento do terreno, entre a linha férrea e a rodovia. Esse trecho, basicamente, são dois quilômetros até Galópolis, já está praticamente tudo nivelado, a limpeza já tem sido feito, mas tem que fazer um nivelamento de terreno, tem umas valas, tem que ser manilhada, para que o usuário de bicicleta possa usar como uma alternativa para a Sala Amaral Peixoto. Porque, quando essa estrada for aberta, a parte do acostamento para a via de carro, vai ser perigo de vida, vai morrer gente, provavelmente ciclista ali. Então, essa alternativa tem que ser feita antes do final da obra. Então, é uma situação emergencial, de baixo custo, que tem que ser feita imediatamente. Eu acho que eu insisto nisso, a toda hora, eu queria registrar mais esse problema que tem que ser... Foi endereçado a... Alô? Foi endereçado já... A pergunta, a pergunta foi endereçada a... Olha, sinceramente, eu não conheço a estrutura toda da prefeitura. Seria os órgãos responsáveis por isso, não sei se mobilidade, seria a parte de... Ok. Quem conhece a estrutura tem que encaminhar. Muito obrigado. Algum outro companheiro gostaria de fazer uso da palavra? Então, Reinaldo, Reinaldo, por favor, diga seu nome e seu bairro para a gente aqui. Boa noite, meu nome é Reinaldo Moraes, sou morador do Lagomar e uso bicicleta também todos os dias. Queria saber se tem algum plano para ligar o Lagomar ao centro da cidade. Excelente pergunta, Reinaldo, muito obrigado. Obrigado a todos. Então, finalizando, todas as pessoas que foram citadas, eu vou pedir para que respondam e já vou aqui, três minutos para a resposta, já vou aqui, enquanto vocês se preparam para a resposta, lembrar que daqui a seis meses nós teremos uma outra audiência pública para estar apresentando e gostaria também de pedir ao André, à Mariana e ao Fernando, que incluísse naquela reunião de trabalho de dois em dois meses, os companheiros Eduardo, Paulo Lopes, Guilherme e Luiz Mauro, para que eles também estejam naquela reunião de trabalho de dois em dois meses, nós fomos muito bem acolhidos na Secretaria de Mobilidade e gostaria também de convidar meu colega vereador Welbert para fazer parte dessa reunião de trabalho, para a gente ver esse projeto, acompanhar paulatinamente e ver ele acontecer. Então, quem gostaria de ser o primeiro a responder? Vamos lá, Eduardo? O senhor dispõe de três minutos. Primeiramente, o Alex Medeiros. Obrigado, Alex. Alex, a informação passada no último simpósio de sensibilização em relação aos planos de mobilidade urbana feita na Alerje, o prazo foi passado, sim, de maio de 2015. Então, essa informação foi coletada lá e é o que eu repasso a você. Falando também sobre a questão da aquisição de dados base. Eu estava, antes daqui, do início da reunião, estava conversando com a Laís e Paula Guedes. realmente é extremamente importante, é necessário. Não se faz nenhum projeto sem dados. E, no mais, o que foi falado em relação aos dados sociais. Acima de qualquer dado matemático mais importante de todos é realmente o dado social. E, hoje, é esse o papel que a Federação de Ciclismo, no caso, tem feito essa parceria com o sistema orgânico da prefeitura. Por quê? Nós estamos fazendo essa interlocução. E você comentou sobre a ferrovia. O assunto ferrovia, ele é bem extenso, você é estudioso desse assunto, sabe muito mais que a gente. Quando a gente fala ferrovia, a gente está falando também do uso de transportes que se movem sob trilhos. E nós vamos, eu posso afirmar categoricamente para você que hoje, nos países de primeiro mundo, dos quais nós temos que mirar, o exemplo de integração entre bicicleta e sistema ferroviário, seja ele qual equipamento estiver usando sob trilho, é, sim, um dos mais efetivos e dos mais integradores que nós podemos imaginar. Primeiro, pela forma como a bicicleta consegue atacar as questões de mobilidade, um a um. Ela faz esse corpo a corpo, enquanto o trem ele consegue agrupar, ele funciona como o centurião de batalha, quando a gente fala em resolver problemas relacionados à mobilidade urbana. É o Carlos Monteiro, Carlos Monteiro, não sei se eu estou adiantando alguma coisa, mas eu tenho certeza que a prefeitura de Macaé, já conversando com a Laís e com Paula Guedes, já detectaram que o local que você citou, ali em torno da Maró Peixoto, é, sim, um eixo conector. Está identificado claramente que é um eixo conector, que existe um bolsão receptor, existe um bolsão gerador de fluxo próximo, enfim, vai ter que ser um caso realmente a ser estudado. E a gente, eu não estou falando em nome da prefeitura de Macaé, mas certamente de uma federação que eu tenho certeza que também vocês procurariam a nós para poder estar auxiliando como o vosso, pela força que nós temos. Eu poderia aproveitar os minutos finais para fazer as considerações finais. Obrigado. Bom, minhas considerações a respeito do que acontece aqui hoje. A Federação de Ciclismo do Estado do Rio, do qual eu faço parte, a gente faz um trabalho intenso, e nós não estamos aqui, como nós não estamos em nenhum outro município para assinar qualquer tipo de ART, toma aqui um projeto pronto, vai lá e entrega para obras, por favor, vai executar. Não. o motivo de estarmos aqui é justamente isso, somente instigar, provar que existem ferramentas de excelente qualidade nas próprias cidades. As ferramentas estão aqui e começam com essas discussões. Exatamente quando a gente consegue colocar o usuário junto com o técnico, é que a gente começa a colocar, a distribuir, a montar a mesa de cirurgia, a preparar as ferramentas para fazer essa grande operação que está por vir. E se a gente está falando em cirurgia, a gente está falando de saúde. Então, ali, se existe uma preocupação da pessoa que usa bicicleta em cuidar da própria saúde, acho que existe uma comparação bem legal de se fazer, que é o nosso corpo humano em relação à cidade. Nós temos um sistema orgânico, a gente não falou em coletor, arterial, isso é muito do que acontece com a cidade. A gente não tem o cérebro, a parte que pensa, enfim, tudo que se consegue detectar nas cidades. Então, se um ciclista está cuidando da sua saúde ao usar bicicleta, podemos ter certeza que um grupo de ciclistas vai estar cuidando da saúde da sua cidade. E, quando a gente fala disso tudo, nós estamos aqui porque viemos através do esporte. E acho que o que mais tem que ficar claro é o seguinte, que o esporte ocupa um nicho entre a saúde e a educação. Então, tudo que foi falado aqui, que o Paulo comentou, o Guilherme comentou, o secretário de obras comentou, enfim, que foi comentado, tudo se resumiu a partes do plano cicloviário. Se nós temos que fazer campanha, fase 4. Se nós temos que proteger o ciclista, fase 3. E por isso que nós dissemos que não basta apenas lançar as rotas, não basta apenas os técnicos, excelentes técnicos que vocês têm aqui em Macaé. Não adianta eles apenas estudarem as rotas, dar nomes, enfim, colocar no papel, porque profissionais de gabarito já identifiquei que vocês são. Então, o que adianta é isso, é lançar as quatro fases do plano cicloviário ao mesmo tempo, atacar as escolas. Então, eu tenho grande prazer em considerar que a Federação de Ciclismo aqui, na cidade de Macaé, ela agiu como um grão incômodo dentro de uma ostra. Ela serviu apenas pra incomodar. E eu tenho certeza que desse incômodo vai surgir uma pérola e tenho certeza que vai ser uma pérola de grande valor pra cidade de Macaé. Fica aqui a nossa contribuição como Federação de Ciclismo do Estado do Rio de Janeiro e contem conosco sempre. Muito obrigado. Próximo a responder. PC, mobilidade, refeço português, Paula, quem foi citado? Não, não foi? Não? Carlos Monteiro, né? Já respondeu. Então, Paulo César, pra falar e ter suas considerações finais, nós já vamos nos aproximando do final da nossa audiência pública, gostaria de reforçar, são 2 mil IPs, 2 mil computadores conectados, assistindo a essa audiência pública, isso é muito positivo e mostra que a cidade de Macaé está bem interessada no tema e em ver isso implementado na nossa cidade. Paulo César, o senhor dispõe de três minutos. Carlos Monteiro, você fez a colocação sobre o trecho PT Lagoa, não é isso? Como o Eduardo até comentou aqui, ele já faz parte do projeto, já é contemplado, não é isso, Paula? Já está contemplado no projeto já existente, não é isso? Precisa agora efetivar, fazer os levantamentos necessários para que a gente faça realmente aquilo que eu falei no início aqui para vocês, precisa fazer a coisa certa. Como você falou, é fácil, é rápido, tem um baixo custo, mas nós precisamos realmente fazer a coisa de uma forma mais... Como eu quero colocar para você, para você não esperar uma ação imediata, nós precisamos ter um cronograma, precisamos fazer essas coisas acontecerem, entendeu? De forma que atenda ao ciclista, que atenda de forma segura e tranquila ao ciclista. Não posso colocar depois a palavra até para o secretário de obras, que ele pode ter mais informações técnicas com relação à execução de serviços, mas a gente vai trabalhar em cima da conclusão disso aí, o mais breve possível. Queria fazer aqui só... Alex Medeiro, você fez uma colocação com relação à criação de um grupo dentro da Secretaria de Mobilidade, não é isso? A gente pode até estudar isso, mas vai ter que fazer algumas alterações e como tem um grupo já que está estudando com a federação, está presente, o grupo do TA e outros grupos de ciclismo também estão presentes, participando de toda a discussão, participando de todas as reuniões, acho que eles já vão dar uma contribuição bem importante com relação a isso dentro da Secretaria de Mobilidade Urbana. Queria agradecer a todos, fazer minhas considerações, mais alguma pergunta? Não, finalizou. Queria agradecer mais uma vez ao vereador Luciano Diniz por ter capitaneado isso, quero deixar a Secretaria de Mobilidade Urbana à disposição de todos, estamos lá de portas abertas sempre para aquilo que for necessário, tentar ajudar o máximo que a gente puder e agradecer a todos por ter nos ouvido aí e colocado as nossas informações. Muito obrigado a todos, boa noite. Muito obrigado, PC. Bem, finalizado essa etapa, todo esse material, a gente vai estar disponibilizado no site da Câmara Municipal de Macaé, toda essa apresentação também, eu gostaria agora de franquear a palavra para todos da mesa que desejem fazer suas considerações finais e principalmente ao excelentíssimo vereador Welbert que gostaria de também utilizar a palavra, só dispõe de três minutos e posterior a ele todos terão um minuto que desejarem para fazer suas considerações finais. Boa noite, vereador Luciano Diniz, vereador que autor dessa audiência pública, muito boa ideia, muito boa a tônica, eu fico feliz em participar e eu quero hoje parabenizar, parabenizar a Prefeitura, o Poder Executivo, através dos técnicos que aqui apresentaram um brilhante trabalho, fiquei muito feliz, eu não sabia que tínhamos já aí um número de trabalho tão avançado para ser discutido aqui hoje, apresentado. Agradecer a presença do Eduardo, diretor da federação, Luiz Mauro, Paulo Lopes e Carlos Monteiro, representantes dos ciclistas, muito importante também a participação de vocês, agradecer, parabenizar a ideia do site, eu e o Luciano estávamos aqui maravilhados com o trabalho que foi feito, vamos propor essa moção de aplausos, muito importante. Bom, Luciano, eu sou um grande entusiasta também, não poderia deixar de estar aqui hoje, eu tenho alguns projetos, algumas propostas, algumas indicações aqui na casa acerca do tema das ciclovias, até alguns textos que foram tocados aqui, nós temos a indicação, a gente fica muito feliz em debater. A questão da ciclovia é uma questão que é boa em todos os aspectos, a questão da mobilidade, meio ambiente, sustentabilidade, o secretário até tentou achar um ponto negativo, mas não me convenceu muito não. Tem os pontos positivos, a questão do baixo custo, tanto para a compra quanto para a questão da manutenção. Outro ponto positivo é a questão da saúde, discordando do secretário que o médico fica triste, até fica feliz. A questão social é um bem, é um meio de transporte que é acessível a todos, todos podem comprar uma bicicleta. Enfim, são vários os pontos, a rapidez de chegar, acredito que em pontos em até 5 quilômetros de distância, eu acho que, ainda mais em locais adensados, como no entorno do centro de Macaé, a bicicleta é o melhor meio de transporte, acho que com o carro você não chega tão rápido quanto chegaria. Eu fui criado no bairro Miramar e estudava no Ligídio, eu lembro, era só a bicicleta que era utilizada para fazer o transporte. Então, a gente tem que incentivar, aqui na Câmara, o vereador Luciano, também é um entusiasta nessa questão do uso da bicicleta na cidade e a gente só tem aqui a agradecer, agradecer a toda a população que nos assiste à velha internet, todo o público presente que nos prestigia nessa noite e todo o corpo técnico da prefeitura e nossos visitantes que vieram aqui dar esse show para a gente. Muito obrigado a todos, obrigado mais uma vez, Luciano, por proporcionar essa audiência pública brilhante para a gente poder estar discutindo nessa noite de hoje. Obrigado, presidente. Considerações finais? Alguém vai desejar utilizar a palavra? Não? Guilherme? O senhor dispõe de um minuto. Rapidamente só... Em pé para poder o pessoal de casa da internet ver aí. Rapidamente só lembrar aqui que a cidade de Maquiá é plana, isso é um dado também extraordinário para facilitar a utilização desse meio de transporte. e fazer um desafio também, a Câmara tem seu paraciclo? Já tem seu bicicletário, seu paraciclo? Então vamos fazer aqui na Câmara também, como desafio aí para a própria Câmara. Enfim, não, puxei a orelha de jeito nenhum. Mas, enfim, que bom que não foi fácil convencer de que há algum ponto negativo. Isso mostra que a gente tem a obrigação de fazer isso o maior rápido possível. E mais uma vez, parabenizar a casa, aos vereadores por estar trabalhando dessa forma, empenhado e naquilo que é extremamente positivo para a comunidade, a gente está junto. Ok? Boa noite. Obrigado, Guilherme. Obrigado pelo puxão de orelha. Vamos falar isso à mesa, diretora, ao nosso presidente amanhã para corrigir esse lapso. Secretário de Obras, muito obrigado pela sua presença. A gente vai estar sempre lá acompanhando não só a construção das ciclovias, mas também do Parque Tecnológico, que é um compromisso do nosso mandato, e também do prédio da UF, que também já se encontra em processo de licitação. Agradecer a presença do senhor aqui, Luiz Lamim, Luiz Mauro Lamim, parabenizar e pedir também para o gabinete dos nossos mandatos não esquecer, está bom, Mariana, André e Fernando, de fazer a moção. Nosso companheiro, vice-presidente da FENOR, fez Porto, gostaria de fazer suas considerações finais. Rodolfo Oliveira. Só para comentar o seguinte, acho que o Reinaldo não foi citado na resposta que ele fez sobre o Lagomar. Então, só aproveitando a resposta que o Paulo César deu, o Lagomar, sim, está incluído na proposta. É uma grande importância a gente interligar o Lagomar ao restante da cidade. Ainda mais com futuras instalações do terminal do Porto, aquilo ali vai ser uma região que vai ter bastante abrangência. E, vereador, colocar à disposição para, mais uma vez, a gente poder voltar aqui e dar essa resposta para a sociedade de dizer o que a gente está fazendo, quais ações estão sendo feitas. Muito obrigado. Guilherme Barreto, também nosso secretário de Ambiente, obrigado pela sua presença. Paulo César, que nos acolhe na reunião, que a próxima reunião vai ser, gente, um grupo de trabalho aí, Guilherme, que a gente teve um lapso aí da organização, não colocou lá, dia 5 do 9, dia 5 do 8, às 15 horas, lá na mobilidade, ali ao lado do CT, ao lado do CT, às 15 horas nós vamos estar lá, pedir aí para o pessoal que organiza para incluir Paulo Lopes, Mauro, Mauro Lamim, Guilherme Sandenberg e o vereador Lopes, não esquecer de colocar esses quatro companheiros. Paulo César, muito obrigado pelo seu acolhimento e sensibilidade pela necessidade de execução desse trabalho. Antônio Luiz, parceiro de todas as horas também, veio aqui prestigiar, gostaria de usar a palavra. Então, tá, muito obrigado pela sua presença e apoio. nosso companheiro Eduardo, que brilhantemente abriu os conceitos que a gente, tenho certeza que as pessoas não tinham a dimensão de quantos elementos estão envolvidos quando o assunto é política de ciclovias, como o senhor muito bem esclareceu. Nossa arquiteta Paula Guedes, muito obrigado pela elaboração e apresentação do seu estudo e vamos acompanhar para que esses dados a gente consiga quantificá-los o quanto antes. Esperamos já nessa próxima reunião recursos, a gente já sabe que já tem, só que a gente falta a operação analisar processos licitatórios. Laís, muito obrigado pela sua contribuição, tanto na reunião de trabalho quanto essa, e o nosso companheiro também usuário de ciclovia, Paulo Lopes. E, principalmente, a todos vocês que vieram aqui contribuir, nós estamos aqui lideranças de todos os bairros, Reinaldo, como falou do Agomar, companheiros da Malvina, companheiros Engenho da Praia, Ajuda de Cima, ou seja, diversas fronteiras, diversos bairros, em Bitiba, que residem em diversos bairros de Macaé, vieram aqui prestigiar. Muito obrigado a vocês, e também, principalmente, aos nossos mais de 2 mil internautas, quer dizer, 2 mil computadores logados e internautas, e está encerrada, nesse momento, a primeira audiência pública sobre o nosso plano de ciclovias no município de Macaé. Muito obrigado, boa noite. gente. Obrigado. Muito obrigado.